É isso aí minha galera, começou o melhor podcast, o número 1 original, MV Podcast E estamos hoje com quem, com quem? Eita, só o MV Podcast que é desse jeito Estamos hoje aqui com o Leandro da Bike E estamos também, porque Leandro da Bike, acho que ele vai explicar tudinho aqui pra você Que não é só isso não, o homem tem história, o homem tem história E estamos aqui com ele, personal trainer, físico turista, nadador, Renan Galera, galera, pega aqui na mão de vocês É um prazer, eita velho, devagarinho, devagarinho, mano Meu amigo Leandro, rapaz, é um prazer muito grande estar com vocês aqui Viu? São exatamente 8 horas e 3 minutos Aumentar o microfone um pouquinho mais de Renan aqui E de Leandro Isso E agora, Leandro, vai com a galera em casa? É, eu quero agradecer primeiramente aqui a Marcelo Por dar a oportunidade de nós falar um pouco sobre nossa vida Não sou sobre bicicleta, não falar, falar coisas do nosso dia a dia, nossa profissão, né? Um pouco da nossa história, né? Isso mesmo Não que nem seja um atleta profissional, mas o que acontece muito no Brasil, exemplo É, pessoas que são amadores, mas que tem a vontade de um dia ser profissional, mas muitas vezes não tem oportunidade, né? Aí, né, vive como dizer assim, um falso profissional Tipo, eu passei aí pegado uns 2 anos aí, durante a entrevista que eu vou contar Que é exemplo, muitas vezes um amador treina como profissional, como que nenhum profissional tem um acompanhamento, mas não tem Olha, 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 sabe quem entrou aqui? Eu não tô entendendo essa conversa aqui, vocês vão ver se vocês entendem Cidraque Germano, cuidado Tufão Aí, Marcelo, quem é Tufão? Tufão E também entrou agora também, Antônio Amaro, boa noite, Marcelo, boa noite Estamos no time estudado É de São Paulo Olha, tá vendo aí? É, meu querido E também estamos aqui com o nosso amigo Renan Fala com a galera, Renan Boa noite, meu nome é Renan Trabalho na área da musculação Também sou um cara que vive nos esportes Nada, vive em competição Como meu amigo Leandro falou O apoio da gente é pouco, mas a gente tá aqui lutando sempre forte Beleza? E a gente nunca desistiu, como ele falou Nós se alimenta o máximo possível que nós pode E nós temos o descanso que a gente pode E o treinamento intenso, igual ao profissional Como ele falou, sou um falso profissional Mas tá aí, firme e forte Guerreiro de fé e nunca vamos desistir do nosso objetivo E entrou com a gente também aqui Edivanda, que sempre não perde o nosso MB Podcast Rival do Filho Então nesse momento, pra você que tem celular com o meu amigo Renan Entra agora no Facebook Marcelo Barrone Barrone E compartilhe para seus amigos para acompanhar o nosso programa Que vai ser sensacional Pra vocês de casa só tenho só o que agradecer Lembrando que semana que vem quem estará com a gente aqui será Alexandre e Fainho E Priscila Rapaz, Priscila tá abalando corações, viu? Isso, aí é só compartilhar E agora também você pode fazer o que? Copiar Aqui, eu já tô mandando geral, galera Eu tô mandando geral E agora eu gosto de copiar o link E ir lá para o Instagram O Instagram, pra galera lá pelos stories Entrar no nosso MB Podcast Enquanto isso, eu vou colocar aqui uma musicazinha pra animar Você lembra do que dessas músicas? O tempo das discotecas? Rapaz, tu é novo demais, viu? Não sabe o que era bom, não Renan, era o tempo das discotecas? Sim, eu peguei uma temporada muito boa Biscoteca do Ipiranga Isso Eu trabalhei com a equipe, seu Folha Verde Olha, olha, olha as novidades, galera Trabalhando Vamos aqui Cadê, cadê, cadê? É assim, galera Nesse momento a gente compartilha Porque graças ao compartilhamento É que a gente consegue alcançar Várias Pronto Então aqui E vou marcar vocês aqui agora Boa noite, boa noite Mame diretamente São Paulo Rapaz, essa é uma briga aqui Olha, tá vendo? O microfone capta longe Isso mesmo Renan Boaforma Renan Boaforma Rapaz, por que Renan Boaforma? Vou dizer Achei agora Pronto, galera Compartilhado lá no Instagram Agora Fala, Marcelo Marcelo Pronto E qualquer coisa Qualquer pergunta que você vê aí Você pode responder, viu? Sério, beleza O que? Nós estamos aqui Entrou com a gente também agora Marcelo Carvalho Eu não consigo Você não consigo compartilhar não? Compartilho no meu Eu não consigo Não, no Instagram você tem que copiar o link Copia o link aí Agora você vai compartilhar Aí quem entrou com a gente Opa Antônio Amaro Boa noite, Leandro D.H. Malheiro É, eu mesmo É, esse D.H. Malheiro Eu tô E diz o vídeo Lembrando que você de casa pode fazer a sua pergunta Tanto pra Renan Como pra Leandro Leandro, qual o seu nome O seu nome completo? Meu nome é Leandro Malheiro da Silva Leandro o que? Malheiro Da Silva Leandro o que, rapaz? É Malheiro É porque é a família da minha mãe Rapaz, isso aí Isso aí é Esse nome ele provém de onde, rapaz? Assim, ano que eu pesquisei não, sabe? Mas tipo A família da minha mãe é do Paraná Aí O sobrenome é Ridelo, sabe? Aí tem o Malheiro Por incrível que pareça Não encontrei Mas eu mandei pra você No seu No seu Instagram Aí de lá você só Jogar no teu Tu já vai Então Também entrou com a gente Também agora Everaldo Silva E Júnior Silva Também está com a gente Então veja só galera Compartilhe Compartilhe O MB Podcast Porque é sucesso E vocês vão ficar de boca aberta E Olha Vocês não sabem A quantidade de troféu que tem aqui Certificado Medalhas O cara tem história Quantos anos Leandro? Tenho 27 27 anos 27 anos Qual foi a escola que você estudou? Primeira escola Primeira escola Foi em São Paulo Agora que eu saí daqui Eu tenho 7 anos Mas eu não me lembro o nome da escola E lá em São Paulo Você morava na onde? Morava em Santo André Santo André A Vila Luzita E pra vocês de Santo André Que com certeza está se tornando Entrou com a gente também agora José Marcelo Felinto Renan Toinho de Tica Boa noite a todos Abraço meu amigo Renan E muito sucesso Mauro das Associações Boa noite meus amigos Juno Silva Bora Pra acampamento Leandro KKKKK Ah essa é a galera do Do Alco E também entrou também o nosso amigo Cantor Branquinho Soares Branquinho Soares E o meu amigo Renan Qual é o seu nome completo Para o parceiro? José Renan dos Santos José Renan dos Santos Quantos anos? Hoje 28 28 Vai nessa só de um ano só? 27, 28? Rapaz que negócio interessante Depois eu vou perguntar Para o Leandro ali Que com certeza Ele vai responder também Meu amigo Renan Casado, solteiro, enrolado? Casado Pai de filhos ou não? Sim De dois filhos Dois filhos De dois filhos Se você for Deu um aumento Atenção no microfone Na altura Isso aí Para captar um pouquinho Mais a voz Só um pouquinho Aí tá bom Pronto Então veja só Renan tem dois filhos Com quantos anos? Tô com 28 Não Não Os seus filhos Um com o set E o outro A outra Com um ano e cinco meses Rapaz, novinha, né? Novinha Novinha E meu amigo Leandro? Meu amigo Leandro Eita Ele já olha a cara dele Tá namorando Tá enrolado Tá disponível É, tá disponível não Tá disponível não? Olha, então quer dizer Que o homem tá compromissado É, faz tempo que eu ouvi ele falar essas coisas Mas quando o homem falar que tá compromissado É porque o negócio é sério O negócio é sério Falando nisso também, né? Renan, qual foi a escola que você estudou? Moraes Rigo Moraes Rigo Formação acadêmica Estudou até que série? Até quinta série Até quinta série Pensa em terminal ou não? Tô finalizando Olha, isso aí É isso aí E meu amigo Leandro? Meu amigo Leandro é um estudante nato Me diga aí a sua formação acadêmica É, eu tenho ensino Terminou o fundamental 2 No Vale do Socorro Aí o ensino médio foi na escola de referência do Barco Corrêa Aí agora eu tô estudando na UFPE Cursando licenciatura em Física Estudando o quê? Licenciatura em Física É Física Porque quando eu falo Física Muita gente mistura com Educação Física, né? É porque assim O programa aqui Eu chamo pessoas inteligentes, né? Eu estou aqui pra aprender com vocês Quando eu pergunto duas vezes É porque eu fico assim pensando, né? O que é isso? O que é isso? Você tá estudando? É pra ser Pra ser? Professor Olha assim, professor de Física É, professor de Física Isso Porque tem pessoas que confundem, Renan Física com Educação Física Com certeza E a Física, ela mistura o movimento com a matemática É isso ou não? É tipo, nós explica os efeitos da natureza com a linguagem matemática, né? Porque uma coisa, Renan, que eu acho interessante de Física é assim O cara, eu vi que coisa sem noção Nossa, se eu fazia uma bolinha de papel com 10 gramas e soltava um prédio de 80 andares Em que velocidade essa bola vai cair? Pra que eu quero saber disso? É verdade Mas o cara que sabe explicar é genial É genial Correto Se você fechar a bola, ela vai ter uma área de contato menor com o oxigênio Que é considerado o que? Um fluido, né? Mesmo que ele é muito, assim Como eu falo em fluido, acho que é água e tal, né? Mas o oxigênio também é considerado um fluido Aí quando você solta a folha aberta, ela tem uma certa resistência no ar Aí chega até uma velocidade chamada velocidade limite Que ela não ultrapassa aquela velocidade e desce em velocidade constante Muito bom Muito bom Então, Renan aí, galera Galera, um cara desse, ó Pera essa salva de palmas Porque o cara não só anda de bicicleta, não, viu? O cara também tem uma profissão aí Os dois aí tem muito chora pra contar Entrou com a gente também agora Mare da Conceição, que não perde um programa Boizinho, você deu o melhor podcast da região É, rapaz, estamos caminhando Boizinho, me diga uma coisa Iluminação agora, tá top ou não tá top? Me diz aí Neide Silva, boa noite Neto de Anny Diretamente de São Paulo Iris Carolina Mudança aqui Tirei a luz aqui Olha, é assim O emprego podcast sempre inovando Também um beijo especial Um coraçãozinho aí pra Luciane Souza Diretamente do Ceará Boizinho disse que está show E dando os parabéns pra vocês Veja só, veja só Falamos aí Relacionamento Idade Meu amigo Leandro É, meu amigo Leandro É, meu amigo Leandro, é nascido aqui Mesmo na cidade de Alcim Sou ou não? Sou, eu nasci de São Paulo Santo André Santo André, tá vendo aí? Santo André Rapaz, um atleta ainda não recebeu Ainda o título de cidadão alto Não sei Não sei Assim, que nem eu já falei pra você, né? É... Não é isso? Eu não... Assim, a pessoa que gosta de um esporte A pessoa se sente uma treta Quando tá treinando Só que... Eu acho que a minha história Ainda foi pouca Ainda no ciclismo, sabe? Porque eu rodei aí Eu acho que treinei em torno de três anos Peguei um tempo de pandemia Não tinha muita competição, sabe? Nós participava de muitas provas Mas era prova escondida, sabe? Tipo, nós juntava a galera Tudo ali em off Fora da... De divulgação de tudo Fazia os treinando Valendo... Tipo, valendo dinheiro Valendo medalhas Essas coisas Mas foi um tempo que Eu não consegui participar de muita prova Porém, mesmo assim Eu rodei em muitos lugares do estado, sabe? Fui com um cara de cidade Isso Você fala, não, eu tenho muita história Só tem treinando aí de três anos Que eu consegui participar de competição fora, sabe? Mas esses três anos Tem muita história pra contar, né? E meu amigo Renan Meu amigo Renan Esse cara extraordinário Que eu só chamo pra cá Quem eu considero Quem tem realmente algo Pra mudar a sua vida de casa Vocês vão ver esses caras aqui E vocês vão mudar a mente de vocês Com certeza Renan, Renan, Renan Hoje Como que eu posso falar assim Você competiu no fisicoturismo Não Não competiu Não tinha competido, não Mas que tinha capacidade Isso ou não que isso? Isso mesmo Meu amigo Vocês vão lá no Instagram No Facebook de Renan Rapaz, tem umas fotos do cara lá Meu amigo Meu amigo Eu vou falar pra você, viu? Definição A genética do cara É surpreendente, viu? Surpreendente Ele é o estronda Que se cuide E fora isso Ele é um personal training Hoje de qual academia? Hoje é a Mega Fitness Mega Fitness Tem um amigo meu Criente aqui Que eu esqueço O nome dos meus clientes Mas tu sabe o nome dele Um bem magrinho Que tá treinando com você É, então Agora eu esqueci o nome dele também É em fogo Olha, o cara tá ficando velho É complicado demais O cara tava bem magrinho Rapaz, vai fazer o que? 15 dias o cara tá treinando com o Renan O cara já tá chegando aqui Todo... Todo inchadão Todo inchadão Rapaz, Renan tá fazendo milagre Então, o cara é um profissional De mão cheia nessa área É... Everaldo Silva Estou assistindo Maravilhoso show de bola Fábio Silva Também tá vendo E José Marcelo Felinto Parabéns, meus amigos Altinenses Lembrando, galera Vamos compartilhar Vamos compartilhar Vamos colocar coraçãozinho Mauro da Associação de Estrevo Prazer de conversar com o Renan E esse cara é muito bom No que faz Muito obrigado, Guilmar Com quantos anos você começou No físico turismo Pegar gosto pro academia É... Eu comecei Na academia Eu comecei Foi uns 18 anos É... Passei seis meses Treinando É... Treinando de graça E botando peso pra mulher Depois com seis meses Estava me testando Com seis meses Comecei a ganhar dinheiro E começar a ensinar E aí fui desenvolvendo O meu dor Que Deus deu Só que eu não sabia Acabei aperfeiçoando Dentro da academia E graças a Deus Estou aí na área Há dez anos Aí o início Qual foi a primeira academia Que você trabalhou É... Academia Corpo e Fórmula Corpo e Fórmula Que é de... Hoje é S, S, D, D, S Mas na época era Dona Vânia De Dona Vânia Isso, isso mesmo Dona Vânia É... Antônio Amaro Que é de São Paulo Familiar seu Amigo É, meu tio Pronto Ele disse O podcast Tá top, hein Esse que já compartilhou Que todo mundo Que compartilha Que mostra Um bonequinho Aqui do lado Vânia É, eu também Tenho que tirar um espaço Pra falar dele Esse cara é É do mesmo jeito Que eu, tá lá Tipo Agora mesmo Em janeiro Ele falou É, mandou Só, é As pessoas estão lá No podcast E em janeiro Estou aí Pra não fazer a aventura Com certeza Acampamento É, treino de bicicleta De onde vem Passam três, quatro dias Virando mundo de bicicleta De jeito Cheio de esporte E a sua paixão Pelo esporte Começou quando? Assim, a minha paixão Pelo esporte Começou muito novo, sabe É uma história Exemplo Eu vou começar Desde o comecinho mesmo Exemplo Eu morava num sítio Que sítio? Sítio Brecha Cachoeira Olha É assim A história da minha Primeira bicicleta Que eu venho aí Da onde começou Como dizer assim Eu acho que o cara Que gosta de competição Que é competitivo Eu acho que ele tem Que nem fosse Um estigma diferente Quando ele tá andando, sabe Exemplo Uma coisa que é natural Do cara mesmo Meu pai me deu uma Uma oveia Que era um cabritinho Filho de um oveia Que tava quase morrendo, tá ligado? Aí ele pegou e falou Olha, se criar é seu, tá ligado? Aí eu falei Oxi, deixa eu ver se eu não tomo conta Eu se criava Como se fosse um bebê Pô, a oveinha Eu só sei que quando foi Com um ou dois Meio que foi Inverno em 2004 Que era muito chuvoso Aí eu consegui ficar Com ela criando Que ela foi de mamada, tá ligado? Criando, dando comida Na boca mesmo Aí quando ficou Mais branco Dinheirão, viu? Aí eu peguei Deu pra comprar uma bicicletinha velha Por 20 conto No tempo Que o dinheiro valia mais E comprei ainda Uma roupa pra ele No tempo Isso faz muito tempo Em 2004 Aí pronto Aí eu tinha essa bicicleta Aí minha casa tinha Era a rodeada de terreno, sabe? Aí eu ficava, exemplo Marcando no relógio O tempo Que eu fazia Em cada volta Aí minha meta Era diminuir o tempo Aí eu acho que Desde esse tempo Eu comecei a assistir Diminuir o tempo E cada vez melhorar Sabe como é? Só que eu não tinha Noção de treino Pra mim O meu objetivo Era diminuir o tempo Sabe? Aí, exemplo Vai com o passar do tempo Eu sempre tendo bicicleta Aí meu pai comprou Um terreno Que era uma média De uns 5, 6 quilômetros Onde eu morava Aí eu tinha o compromisso De... Isso aí eu com 9, 10 anos Eu tinha o compromisso De... Dar água do gado, sabe? Dar água e olhar os bois Todo dia Aí pronto Aí foi aí que eu comecei A integrar mesmo No mundo da bicicleta Todo dia Pra mim, exemplo Na minha cabeça Era uma obrigação Só que já era um treino, né? E sempre, tipo Sempre era aquele mesmo estilo Trabalhando em cima do tempo Cada vez eu queria ir mais rápido Chegar mais de jeito, sabe? Só que o objetivo no tempo Era pra mim assistir desenho em casa, sabe? O objetivo era... Na época de Dragon Ball Era o TV Globinho Ninguém perdia não, pô O nosso amigo Jailson Ferreira Disse Já viu a corrida de Leandro E esse cara É foda Tá vendo É que ele pode falar a palavra? É, tá liberado, né? Show de bola Ah, Jailson é parceirão, Jailson Pronto Pronto Na história do troféu aí Quando eu ganhei em primeiro lugar Ele tá envolvido também Na história também Olha a hora Ele é mecânico de bicicleta E ele tava comigo nesse dia Isso mesmo É bom demais Ele tava comigo lá Eu queria saber Quem é esse? Olha, vê, vê, vê Os caba Os caba aqui são brincadeira não Fabiano Silva Disse Eu vi uma corrida de Marcelo Barrone Mas foi fugindo da mulher Rapaz É, Melk Silva Cuidado, Marcelo Esses dois caras aí É bom Antônio Amaro Leandro Lembra da nossa aventura De Brejo de Cachoeira Até em Altinho Em 15 minutos Ah, hoje eu lembro demais Meu amigo 15 minutos Eu tiro de moto Meu doido Meu tio é bem de perna Ele ia entrando Eu acho que ele vai responder Depois Ele ia batendo de frente No ônibus Nesse dia Rapaz E aí competitivo também É porque Exemplo O esporte Do ciclismo Eu acho que é um esporte Que é muito Desvalorizado ainda Sabe Bem que com o tempo Exemplo Depois que teve um atleta Do nosso país Chamado Henrique Avancini Que mudou a visão Do nosso esporte Do Brasil Hoje ainda tem uma visão Diferente Mas mesmo assim Ainda é uma visão Acho muito pequena Por parte de Desgovernante E tudo ainda Sabe Isso mesmo Mas ele era um cara Que era muito competitivo Mas a pessoa não tem oportunidade Aí A pessoa se apaga Mas você feira E querendo ou não O nosso amigo Renan também No ciclismo Também ainda Tem história Tem história Tem história Aí as pessoas falam Como? Por que estão os dois aqui? Por quê? Porque em primeiro lugar São dois atletas São duas pessoas Que tinham história de vida Muito boas Vamos começar a resenha já já Que aí essas perguntas Vai se vir por dois E os dois vão Vamos começar a dizer E depois nós vamos falar Sobre os prêmios Sobre As dificuldades Que tem na área E tudo isso Mas veja só Meu amigo Renan Qual o trabalho Que você faz hoje Fora Academia Ou seu foco É esse hoje? O meu foco Não só é academia O meu foco é geral Certo? O meu foco Estou concluindo meus estudos O ano que vem Graças a Deus Eu vou fazer minha faculdade De educação física Voltar no terceiro ano Do ensino médio E ao mesmo tempo Faculdade de educação física E meu foco É beneficiar Todos os esportes Principalmente A natação E o ciclismo Que ninguém tem Tanto essa visão Ainda Mesmo sendo atleta De natação Ninguém tem essa visão Não é tão valorizado Como um vôlei Como um futebol A minha visão É beneficiar todo Apoiar ele Eu apoiando ele Vai me apoiar E um vai ajudando o outro E não é só isso Tem outra visão também Beneficiar todo mundo A população Tem um apoio Todo mundo tem Suas trajetórias Tem suas dificuldades Aí o que acontece? Eu tenho que focar muito Nisso Eu mesmo Tenho que me inspirar em mim E levantar a cabeça Errer Certo? E não deixar a peteca cair Porque Se você não tiver disposto Você nunca vai ser lembrado Mano Eu tenho que bater palmas Para o menino Tem meu voto Tem meu voto Pode se candidatar Para vereador Que eu voto em você Meu amigo Não temos um ainda Assim né Professor Edson Ele foi Quando ele foi Com o vereador Lutou Pela classe do esporte Né Mas Eu não sei se eu estou errado Né Mas o professor Edson Ele não é Não foi atleta Né Mas ele tem amor Pelo esporte Né Sobre a história dele Assim eu não sei não Mas brevemente Nesse ano que vem O nosso secretário de cultura Estará aqui No nosso MBB podcast O prefeito A primeira dama Vocês não escapam não Viu E Você pensa Em ser vereador Sim Com certeza A gente pode contar você Com o vereador agora Em dois mil e Vinte e quatro Com certeza Olha então Veja só galera Temos um representando Os artistas da terra Que é Dilson Melo E temos um representando Um esporte Que é o nosso amigo Renan Escreva esse nome aí No seu calendário No seu gibi No seu livro Que esse cara aqui Tem amor Pelo que ele faz E vocês olhando assim Para ele Vocês lembram de alguma pessoa Eu não sabia Eu vim saber Um tempo desse Que ele é irmão De uma pessoa Que fez parte Do nosso MB podcast Que é a nossa amiga Cidinha Uma guerreira Uma guerreira Então vamos começar Com as res Deixa eu ler aqui O que está aqui Agora também Eu vou perguntar Por que Leandro Não usa o celular É um interessante Tem rede social Tem instagram Mas ele não usa o celular Depois eu vou querer saber Por que Eu só não contei A história completa Da quando surgiu A natação Se tu souber Vamos pegar lá Vamos pegar Vai Vai treinamento de Leandro É até que hora aqui Até meia-noite Não, a gente tem pressa não Até meia-noite Eu quero até Eu comi Vou até duas horas da manhã Vou ter minha história É É Nisabete Caridade Leandro É fera Essa é minha mãe Minha mãe está na live Minha mãe é terceira lá Pô Eu não tenho Tá vendo Tá na live Vai entrar na live Rapaz Fábio Silva Esse Fábio Fábio Silva Marcelo É o irmão do Edu Lá da Mandioca Você aí meu patrão Meu patrão Quem é você Você é o meu cliente Você quando vem de São Paulo Vem cortar a cabeça daqui Nosso amigo Almi Santos Empresário Cícero Cícero Oliveira Boa noite Breno Silva Fábio Silva Esse peste já quer beber Já quer ir embora Quem quer beber aí do juiz Ninguém não Ninguém quer beber aqui não Não deve não Pronto Olha, veja só Veja só Deixa eu falar sobre isso Ah, na época que vocês estudavam Vocês já sofreram bullying na escola ou não? Seja justiça Duja Duja Só que E Leandro Bulli Bulli, aquele apelido que dá vontade de você matar o seu amigo Ah, eu tinha Tipo, eu tenho um que a galera chama até hoje ainda Assim, a galera das antigas chamava o de Porco e Espinho Porco e Espinho Porque meu cabelo era duro, tá ligado? Agora não, o cabelo dele tá Tá durando Tá na mão de um bom profissional Barbeira, barbão, né? Tá dando aquele trato Aquele tratamento Porco e Espinho, mano E tipo, tem uma história também Exemplo, eu comecei a usar moicano Bem que o moicano já é um cabelo muito antigo, né? Mas, exemplo, eu comecei a usar antes do Neymar, pô Aí, exemplo, eu era muito criticado, tá ligado? No ensino dos armários de socorro Aí depois, quando o Neymar lançou Aí pronto Aí meio que eu já tava na moda antes, né? E lembrando, meus amigos Vocês de casa podem fazer a sua pergunta Que eu vou repassar a pergunta aqui pra eles Renan tá pro seu lado, tá vendo também? E simplesmente vamos responder aqui E qual era a resenha, Renan? A galera te chamava do que, rapaz? É... Hoje o meu rosto deu uma diferença Mas me chamava de peixe de tamanco Por causa dos lábios que eram muito grandes Mas o meu queixo, o maior parte do meu queixo É um pouco muito pra frente Eu botava essa polidista Também ficava com muito tempo Com a boca aberta Ficava dos lados, dos lados, dos lados Grosso, né? Pra baixo E ficava pendurado Aí me chamava peixe de tamanco Tem outra polidista que chamava Bey Bey De vez em quando um colega meu chamado Vaz Chama de Bey Bey E assim vai E aí... Que Bey Bey? Bey Bey é do que, rapaz? Eu não sei Aí eu não sei se explicar Eu não sei Mano, vocês não sabem Vou até tirar o óculos aqui Pra mostrar que eu não tenho Mas quando eu era novo Eu tinha um desvio ocular Meu olho era interessante Eu olhava por esquerda e por direita Ao mesmo tempo, sabe? Ufa Foi, mas eu conseguia fazer um exercício Que me ensinaram E a galera me chamava de Zaroi Tá direito com ele? Meu filho A vontade era ir em casa Pegar uma faca e matar todo mundo, rapaz É Depois o cara fala assim Por que fulano entrou na escola E matou alguém? O cara só sabe o que ele passa, né? Isso é Vamos aqui pras pessoas que estão com a gente Andou com a gente aqui Eduardo Pereira Tamo junto, meu parceiro Tamo junto, meu Meu baterista testado Tira onde? Agora tá tocando teclado na igreja Parabéns, viu? Luan Marcelo Renan, meu parceiro Quando nós trabalhava na equipe de som Folha Verde Foi, é isso Cheio de bola Entrou também agora o nosso futuro Conselheiro tutelar Guilherme Santos Você está no melhor, Guilherme Qualquer coisa faça a sua pergunta aí Viu, meu parceiro? Lembrando Compartilhe Compartilhe Não dá trabalho nenhum compartilhar Se você compartilhar Você merece Uma salva de palmas Veja só Então Nós estamos aqui com O antigo Porco Espinho E o antigo Bebe Que hoje são os atletas da nossa cidade Que está com o nome profissional Leandro Assim, esse nome Leandro D.H. também Foi outra fase minha do ciclismo Que é exemplo Quando eu saí do ensino médio A gente juntou uma galera Para fazer o passeio Só que sem pensamento em competição Nosso objetivo era colocar para descer Na ladeira Até por isso Eu acho que foi uma das primeiras equipes Também Junto com o pneu furado Que fizemos camisa Padronizada de equipe E tal Aí nós temos uma equipe chamada Galera do Downhill Até hoje tem um face ainda Está desativado Porque ele vai perder a senha Todo mundo entrava E acabou todo mundo esquecendo a senha Mas nem tem lá ainda Nossas aventuras Isso aí Está vendo aí galera É por isso que aí O D.H. desse Que era chamado Downhill Que era assim Para você descer a ladeira Sem tocar no freio Só tapar a descer Sem medo de bater Está muito duro Me diga Não aconteceu nenhum acidente Não Poxa Aconteceu Uma vez eu quebrei O suporte da bicicleta Aí meti os dentes Da frente No suporte Aí quebrei os dentes Aí hoje saiu uma chapa Não É lente É lente Olha o cabelo chique demais O cabelo chique demais O cabelo chique É lente Está vendo aí Não é chique não Porque chapa fome É isso Aí pronto Aí o homem tem uma paixão Muito grande por bicicleta Mas também O cara também Há um tempo atrás Você praticou Não sei se você pratica ainda Academia Assim Eu já entrei na academia Para Vamos dizer assim Para melhorar No esporte No ciclismo Só que eu nunca Me adaptei Sabe Assim É um esporte Quatro massa Só que Eu estou com vontade De ver se esse ano Eu volto Agora em janeiro Vou pegar a férias Da faculdade Em janeiro Esse eu volto Só que É porque eu gosto muito De esporte Na natureza Livre Não é que na faculdade Não que Dizendo que na academia É preso Mas é Eu sempre fui acostumado Assim no mundo Sabe Que nem os tipos de animal O serra Matos O que querendo Não galera Eu vou falar para vocês Aqui a dificuldade de Leandro É complicado Por falta de tempo O cara faz faculdade E o cara também Tem uma profissão Qual é a sua profissão? Chamo ele de engenheiro Mas qual é a sua profissão? E onde você trabalha? Minha profissão é pedreiro Eu É separado em efetivo Eu sou convulsado Na prefeitura aqui de Altinha Eu trabalho até uma hora Todo dia E na parte de tarde Eu trabalho de pedreiro autônomo Nas minhas obras fora Sabe Aí é exemplo Que nem uma coisa Também que eu queria deixar Assim muito claro Sobre o esporte Eu parei Quer exemplo Não adianta você Para nós que gostamos De competir Não adianta você Dutar a cara Numa competição Sem treinar Por que que nem Que nem muitas vezes O que acontece O cara fala Esse cara é topado A genética dele é não sei o que Não patrão Quem tem genética não A genética ajuda Realmente Exatamente No meu esporte Se o cara for um cara mais seco Talgado Se tiver um corpo Formado por mais fibra vermelha Que é a fibra da resistência Que é o corpo que eu tenho Um corpo mais trincado Talgado Ajuda sim Realmente Porque eu já tenho Que nem se fosse um corpo Preparado para aquele esporte Onde eu não vou modificar Muita coisa Só melhorar Até articulação Tipo Mas exemplo O treino O que vale mesmo é o treino E é o que com mais O tempo É o tempo Tem que treinar E leva muito tempo Isso mesmo Muita mensagem aqui Antônio Amaro Colocou KKK Engraçado Boa noite Maria de Fatma Também participou Aqui da gente Antônio Amaro Eu tenho vídeos No meu canal Da galera Do Da Rio Da Rio Da Rio Altinho Pedreiro Pedreiro A Dilson A gente fica aqui A vontade A gente fica aqui A vontade mesmo Pode falar palavrão Pode falar O que quiser Aqui meu amigo É diferenciado Aqui é assim Isso mesmo Para não perder o raciocínio dele Engraçado sobre os treinos E o descanso Como ele falou O treinamento ao alívio Dá um alto rendimento Para ele Para quem é atleta Para quem joga bola Um funcional especializado De acordo No treinamento Para quem tem alto rendimento Nos treinamentos E também alto rendimento Nas competições Do ciclismo Tem treinamento Especiso Só para isso Tem treinamento Especiso De funcionar Só para quem é nadador Corredor Tem treinamento Para quem é De vôlei Que joga vôlei Atleta de vôlei Basquete Todos tem um treinamento Que é tamanho diferente Como que ele aconteceu Ele entra na academia Só que não está tendo um retorno Como ele deveria ter Aí este junto útil O agradável É só treinar Com o nosso amigo Mesmo a boa forma E aí meu filho É só sucesso Sempre eu falo para todo mundo Quando eu converso Com as pessoas E as pessoas Vêm conversando comigo Eu sempre digo Eu sou a solução Do seu problema Entendeu agora? Trabalho na área Há 10 anos E aí ele pode desenvolver Se eu treinar ele Eu tenho certeza Que ele vai ter Um alto rendimento Melhor ainda O potencial dele Da explosão Da arrancada Vai aumentar mais Ainda E vai ter Aquela Lavanca Muito mais alta Essa é a meta dele Correto? Por exemplo Os atletas de ciclismo De alto nível Ele separa os treinos Em academia E na pista E tal Treino de bicicleta E também tem academia Fortalecimento dos músculos Por exemplo Na bicicleta A maioria Claro que tem os treinos de força Treino de tiro E tal Resistência muscular Mas quer exemplo Na bicicleta Você trabalha mais a resistência Claro que é o principal Você precisa mais a resistência Que é trabalhar a fibra vermelha Só que exemplo Na academia Você trabalha uma estrutura Mais puxada para a fibra branca Que é a chamada fibra rápida Que é na hora da explosão Na hora de uma chegada Na hora que você quer quebrar o pilotão Por exemplo Você vai com o pilotão Por exemplo Na última corrida Que eu corri Explicando Explicando O pilotão Não é do exército não O pilotão É aquela turma Que fica na frente Pedalando Aí ele vai Com aquela Tipo Por exemplo A maior dificuldade Que você tem em uma corrida Por isso que a pessoa tem que fazer Os treinos específicos É na hora de você Quebrar o pilotão Falar o que Sai a galera todinha junto Por exemplo Na última corrida Que eu corri treinado mesmo Saiam em torno De 80 pessoas junto A galera todinha A galera que treina Tá lá né Aí exemplo Muita planice E estradão Tá lá É ruim Tá lá Quando tem uma subida É bom Porque aí o cara Que tá mais treinado É na hora que eu acabo Dá a cacetada E vai embora Só que não O que acontece no plano Já levando em consideração Algumas coisas Que eu tenho em estudo Que é o que o vácuo Quando você Exemplo Se você tiver na cabeça Que o piloto Não E eu tiver puxando No caso O primeiro O segundo E o terceiro Quanto mais atrás Você tiver Você não vai sentir A resistência do ar Que parece muito pouca Só se você Se você fizer Exemplo Se você fizer o teste Na prática Você vai ver Que é muito grande Exemplo O cara que vem atrás Vem com 60% 40% Dependendo da posição dele Fazendo menos esforço Do que eu Tá lá De 40% 60% Menos esforço Do que eu Que vem na frente Aí o que acontece Esse esforço No final da corrida O cara paga o preço Que nem exemplo De uma corrida Que eu vou falar Que mais pra frente Que aconteceu Que eu fui errado A pessoa também pode Errar durante a corrida É o que a pessoa Decide fazer Eu errei também Nas minhas competições Faz parte Faz parte Eu também Não errei na minha vida Normal Normal da vida Mas é melhor Errar numa competição Do que errar na vida Viu Aí é sempre Falando sobre essa corrida É o exemplo Nesse caso Do treino Que eu tava falando Que o treino dele Seria importante Vinha 80 cada Todo mundo junto Pra você quebrar O piloto é muito difícil Eu dava cacetada A galera vinha junto Eu dava cacetada Vinha junto Eu só consegui fugir Mesmo na hora De uma subida Que teve uma subida Mais ou menos De uns 3 a 4 quilômetros Subindo Foi quando eu consegui Dar uma cacetada Segurar em torno de 5 a 10 minutos Girando em 35 40 35 40 Foi quando eu quebrou o pilotão Aí dos 80 só ficou 6 Foi a galera Que chegou na frente Chegou Que aí é exemplo Quando nós Acontece assim Na corrida Tem premiação A maioria Só até o 5 Premiação Dinheiro Troféu Tudo Aí quando nós Conseguimos quebrar o pilotão Que só fica os 5 Aí ali Ninguém mais quer ir embora Porque os que tá ali É que nem fosse Tá ligado Os melhores Aí ali ninguém quer Dar uma lapadinha Embora Porque o cara Que vem atrás É forte também Anda de roda Mas você de boa Porque ele vai tá Fazendo menos esforço Aí fica ali Ninguém quer ir Se embora mais Tá ligado Fica um com medo Do outro Um respeitando o outro Existe uma estratégia Muito bom Só que Exemplo Só que assim Falando de uma coisa Que é específica Minha Como também Eu sempre fui acostumado A treinar sozinho Pelo fato de não ter Ninguém Pra treinar Eu sempre Exemplo Tem um cara Chamado Samichunga Tá ligado É o cara que só Anda de roda Porque sabe Que vai economizar energia Mas que na hora Da corrida Eu me prefiro Amigo do cara Mas não tem Aquela consideração De falar Vamos revezar Porque revezando os dois Consegue continuar Com aquela fuga E decidir na chegada Só que No esporte É muito difícil Tá ligado É verdade Aí É um exemplo Como o meu estilo É esse assim É dar o estouro Desde a saída Tá ligado Que nem um cavalo De prado Segurar Até onde eu acuentar Quando o motor Bater eu fico Tá ligado Mas se bater Se não bater Eu chego Primeiro Bom É por isso Que Nas competições Tem que ter Mais uma união E a função é essa Tanto Qualquer esporte Como ele falou Tem o pilotão Dá a explosão Você tá Eu e ele Na competição Da mesma equipe Deixa que eu voo Aí eu dou a explosão Aí depois No final Próximo Ele vai Aí faltando 2km Ou 3km Aí o gol É voando E ele vai Levando Aí ele vai Explosando E vai se embora Você vai parar E depois concluir Quando chegar lá Na final Na reta final É isso que está acontecendo Isso mesmo Falta isso Ou não E quem está com a gente É Eduarda Souza Pedindo Aí ó Um alô Para a pizzaria Seu Madruga Qualquer coisa Aproveita e manda uma Para a gente Viu Já vai uma divulgação Aqui Mostra quanta Essa pizza é top Seu Madruga Vamos ver a melhor pizza Da cidade Na Rua da Alegria Lembrando que estamos Aberto para patrocínio E estamos abertos Para uma pizzaria Viu Everaldo Silva Marcelo Altinho Falta um vereador Que represente bem o esporte Principalmente o esporte de Altinho Vamos ter futuramente Aí nosso amigo Renan Se Deus quiser Antônio Amaro Olha Marcelo Eu descobri o seu podcast Depois da Do podcast Com o João da Riqueza Do interior Obrigado meu amigo Por estar sempre aqui Na Na visualização Luiz Cláudio Que participou Também do nosso programa Que fechou Boa noite Marcelo Arroni Parabéns pelo podcast Abraço amigo Muito bom Eduardo Souza Alô de novo Ação Madruga Pizzaria Jairos Ferreira Renan Tem uma grande lição De vida Patrício Antônio Leandro Fala aí Dos Bem dotados Ah A galera Tirando Deu aí Eliane Damascena Assistindo De Caruaru Prestigiano Leandro Meu amigo Mandando um abraço Especial para Caruaru Santa Cruz Capitabaribe Toritama Boa vista Todo o Brasil Está sintonizado No MB Podcast E vamos agora Falar dos nossos Patrocinadores Quem são patrocinadores Do MB Podcast São Sumiu até o papel Aqui Rapaz Mas a memória A memória é boa A memória é boa Elias Excel Onde você conserta O seu celular Com toda a confiança Ali no centro Da cidade A line gráfica Onde você faz Essas canecas Que está com líquido Precioso aqui dentro Você pode colocar A foto do seu Esposo Da sua namorada Comprar canecas Para Final de ano Natal Para presentear Você pode fazer Seu currículo Você pode imprimir Fotos Tem uma grande Variedade De garrafas Lá Eu vi umas garrafas Lá Leandro De um litro Aquelas garrafas Que tem da Shopee No valor de 45 reais Galera Ali Bem pertinho Da delegacia Em a line gráfica Você encontra O lugar certo Também Feitosa Net A melhor internet Altinho E falando que foi Vista no MB Podcast Você ganha Instalação grátis Para vocês comerem Aqui Beleza Tem uma bebida Preciosa aqui dentro Já já não vou falar dela Essa é famosa Gostinho de saudade De nostalgia Também temos O apoio de Fabiano Bibi Do Galeto Meu amigo Para você comprar Um galeto Agora você tem que Pegar a fila Porque é o melhor Galeto da cidade Aberto de domingo A domingo Ali do lado Do Senecista E já aproveita E compra a caneca Do Natal No ateliê da caneca Da própria esposa Lá vende coco Lá vende verdura Lá vende água E o galeto Sensacional Também Temos A piscina De Ricardo E Fernanda Lá do Sítio Porteiras Que dia 1 De janeiro Terá Simplesmente Bons De piseiro Com meu amigo Misso Será um grande show E eu estarei lá Com certeza Só de sunguinha Com esse coco Que parece O Bob Esponja Dando aquele mergulho E depois Cantando umas duas músicas Lá prestigiando E experimentando A melhor comida Da região Você só paga O que consumir É incrível É incrível Show de bola É incrível E também Temos ainda O patrocínio De Mega Imports Que está aqui embaixo Mega Imports Que daqui a um dia Todos os meus patrocinadores Terá o seu logo Aqui embaixo Mega Imports Onde você compra Camisa Calça Essa camisa Eu comprei lá Na Mega Imports Olha o tipo Da camisa Top demais Elegante demais Oxe meu amigo Eu sou bonito Eu sou fora de linha Também temos lá Óculos Fones de ouvidos Bonés Camisa de time E muito Muito mais Lá na Mega Imports Esses são os patrocinadores Do MB Podcast Vamos ver aqui Os comentários Vamos ver aqui Está saindo os comentários Do Insta Do Insta não Está saindo só Do Instagram Ele anda Amacena Assistindo Caruaro Já falei Antônio Amaro Fiquei sabendo De novo Sabendo desse podcast Pelo compartilhamento De Leandro DH Equitéria Sofia Guilherme Santos Já estudei com o Renan Na primeira série Na escola Mora Rebe Um cara Super gente boa Ele chamava você também De botar De apelido Guilherme Guilherme não Ah sim Guilherme é um cara do bem Guilherme não Guilherme eu considero Guilherme como que seja Da minha família Considero demais Um abraço Guilherme Lembrando Compartilhe Porque vai ser Show De visualização Renan Renan Você hoje Pode ser considerado O primeiro Nadador De altinho Que competiu Isso é correto Isso é correto Ou não Eu estou olhando aqui Estava olhando aqui Só aproveitando o deixo É por isso que eu não sei lá Planeta Terra Chamada Planeta Terra Chamada Eu posso aqui dizer Que você é o primeiro atleta Na natação Que competiu aqui de altinho Nessa região que está competindo Sim Daqui de altinho Daqui de altinho No patamar que eu estou Não Mas assim Teve pessoas que já competiam Mas só mais em Caruaru Só até em Caruaru Que eu sei Mas em outra região Que foi para fora Eu sou o único até hoje Aí eu falo Qual é o apoio Que você tem Para Esse esporte Na minha cidade Nenhum Aí eu pergunto Por que não tem Será que você tem A obrigação De correr atrás Ou Querendo ou não Quem é envolvido Com isso Não tem conhecimento Que você compete Algumas pessoas sim Tem conhecimento Sabe Da minha Da minha Trajetória Me segue Nas redes sociais Algumas pessoas De alto nível E E outras pessoas Me vê Eu fico postulando Falo Converso Eu estou indo Por tal competição Tal dia Assim Enfim É Eu creio que Escuta E fiz que não entenda Ou dá de doido Entendendo Mas aí Eu não posso Passar Abaixo a cabeça Eu continuo Fim e foto Estou divulgando De boca em boca Compartilho Contém as competições Essas pessoas Vêm também No meu histórico No meu Instagram Mas desiste jamais O que que era Ele não Galera Como a gente Mesmo falou Ele é casado E ele tem duas filhas Ele tem uma casa Para Simplesmente Manter E ele Como ele mesmo disse Ele topa tudo Que aparecer Se for para A gente Chama lá Bora Renan Tá pegado Tá vendo galera Então o cara Tem essa obrigação Com a sua família Tem obrigação Com a academia E ainda tem que arrumar Para valorizar Cada pessoa Cada uma pessoa Tem o seu talento E a cidade Tem a cidade Dos talentos O meu amigo Leandro Como eu estava dizendo Ele faz faculdade Que eu acredito Que ele é o primeiro Da família Que está fazendo faculdade Renan Eu acho que tem Minha irmã Que estava comentando É porque exemplo Nós somos de uma família Bem humilde Só que é exemplo Minha irmã mais velha Assim Começando né Teve um primeiro No sítio Que conseguiu passar Para a faculdade Conseguiu passar Na UFPE Aí desde quando ele passou Ele sempre incentivou Nós bastante A estudar Não sei se você conhece Tatiana Que é professora Sim Aí ele incentivou Minha irmã Que é exemplo Quando você não está Junto daquele meio Daquelas pessoas É meio que Que fosse uma coisa Muito difícil Quando você não tem Aquele conhecimento De como fazer as coisas Nós não sabíamos Nem fazer a inscrição De uma prova Aí ele pegava Os documentos Da minha irmã Tudo Fazia Vamos lá Tal dia saia a prova E tal De uma força Da porra É exemplo Minha irmã conseguiu Passar na UFPE Aí ela passou Para a matemática A mais velha Aí quando ela passou Ela me incentivou A estudar Para eu passar também Aí foi quando Eu consegui passar E a minha irmã Mais nova Também passou Também Para a UFPE Ela faz pedagogia Está terminando Já Aí pronto Aí nós sempre Foi assim Um ajudando o outro O que pode Ajudar Tá vendo aí galera Sempre tem que ter Alguém na família Incentivador Que incentive E que Deus abençoe Que incentivou vocês Porque senão Talvez vocês Não teriam feito Não Com certeza Acho que Por mais vontade Que a pessoa tenha Mas poderia ser Que não é força Porque sempre Não foi esforçado Gostou de estudar E tal Mas quando tem Uma pessoa Ali Para dizer Assim Pronto O caminho Mais fácil É esse daqui Quer dizer O caminho Mais perto De dois pontos É uma reta Quando o cara Mostra uma reta Para você Por aqui Que dá certo Aí fica mais fácil Só para você ter ideia Veja só Está com a gente Patrícia Silva E é o Daraújo Sabe onde é o Daraújo é? Ela é de Tchanguá Ceará Que brevemente Em fevereiro Eu estaria aí Estarei aí Se Deus quiser Matando a saudade De todos vocês E uma salva de palmas Para o povo do Ceará E voltando Aí veja só O cara faz faculdade O cara trabalha Na prefeitura Até uma hora E ainda à tarde Ele trabalha De pedreiro Ainda em outras obras Que contratam ele Por meio período Certo Veja só galera Eu vi Eu vi essa semana Uma foto dele Colocando Aqueles blocos De vidros No teto No teto Rapaz Eu também Eu entendi Qual é a malícia Mas a gente sempre Vendo em paredes Para enfeitados Mas para que servem Aqueles blocos De vidro No teto No teto É porque o objetivo Dali era Para melhorar A iluminação De um quarto Que não tinha janela Sabe? Aí exemplo Em cima o telhado Era um telhado De um anelagem Coberto por telhas Brasileides Aí nós colocamos Quatro telhas De praxa Aí colocamos As telhas de praxa Que é a telha transparente Para o material Brasileides E colocamos os blocos Aí de dias A gente tem que passar O dia todo Em casa Ali acesa Se a mulher Queria ficasse Claro Aí depois Ele colocou Pronto A iluminação Ficou apresentativa Tá vendo aí galera Quando vocês precisarem De um pedreiro Capacitado É esse cara aqui Admiro demais É meu cliente Mas fora isso Admiro demais Porque o cara Realmente é um batalhador Olha o cara Trabalha na prefeitura Trabalha em outras casas Faz faculdade E ao mesmo tempo Ainda pegava E treinava Para competir Mas vamos começar Agora Com Nós vamos puxar Cada um Beleza Algum prêmio E vocês vão Contar O primeiro prêmio Que eu vou puxar De Leandro aqui É essa medalha aqui Que eu vou mostrar Para vocês aqui Bem Essa medalha aqui Tá vendo aí galera Parece ser uma medalha Simples Mas por trás Dessa medalha Tem uma grande história E uma grande conquista Isso É a medalha de Terceiro lugar Do segundo treinão Do MTB Cachoeirinha Pernambuco 2021 Conta a história A respeito Dessa medalha aqui Assim Tipo Essa medalha Tem uma medalha Que tem até Vamos dizer assim Um valor Assim Relacionado a pode Muito maior do que essa O primeiro lugar Seu e tal Mas a história Dessa daí É porque Exemplo Foi um tempo De pandemia Quando os eventais Tava tudo travado Aí exemplo Colocava o nome De treinão Só que era corrida Tá ligado Só que Exemplo Eu não podia fazer A divulgação Nós chamávamos a galera Toda Tipo Olá Tipo Ir no PV Mesmo Chamar Vontar A galera Tudo no PV Porque Se não Fazia aglomeração Muitas vezes Fora da cidade Porque não podia Sinal a polícia Embaçava Aí podia Sofrer penalização Dos organizadores Tá ligado Aí exemplo Mas a história Dessa medalha Foi assim Essa corrida Foi perto Do meu aniversário Aí nesse tempo Eu tinha Amizade com a menina Que ainda tem até hoje Só que nesse tempo Não era mais próximo Que nem andava direto Aí a menina Tava me chamando Você olha Leandro Sábado da tarde Sábado da noite Só eu correr no domingo Tá ligado Aí sabe Dessa ligada Vem aqui pra casa Pra nós tomar um vinho E tal Alguma coisa E eu não queria ir Porque Eu não vou nem perguntar O nome dessas meninas Porque Pra tomar um vinho Deixa eu falar Pode não tomar Aí exemplo Aí eu não queria ir Porque No outro dia Correr Só que eu não imaginava Que elas estavam querendo Fazer uma surpresa Pra mim Que era o meu aniversário Antecipado Aí Eu não queria Não queria Mas eu pensei Não vou Só pra Mesmo que não beber nada Mas vou só pra ficar Na resenha Conversar Trabalha uma ideia Aí No final de contas Eu fui Aí quando cheguei lá Era uma surpresa Uma festa de danada Fizeram Bolo Presente Aí não Só sei que não Ficou por aí Deixa a festa de danada Não vou aproveitar a festa Não sei qual vai ser o resultado Da corrida no outro dia Porque a corrida Por mais que é exemplo Por mais que você treine Isso E não é ser focado Mas pode ser que na saída Você quebra a bicicleta Aí você não faz nada Já aconteceu isso comigo Até eu vou contar uma história Depois A história desse melhor Eu falo assim Correto Aí nós estamos Bebendo Conversando Curtindo a festa Eu sei que foi para mais de meia noite Para eu correr no outro dia E aí eu tinha treinado bastante Essa corrida Porque lá é uma corrida Que até tem umas histórias Que eu vou contar depois Sobre essa corrida Sobre essa cachoeirinha Foi a primeira corrida Que eu participei Foi lá Aí resumindo Eu fui para a corrida Sem dormir Era um treinão Que tinha mais de 80 pessoas Nesse treinão Gente em toda a região Aí eu cheguei por lá A primeira coisa que eu fiz Sabe o que foi? Que eu levei as minhas coisas Tipo eu sempre levei a bicicleta Também na moto Sabe como não tem carro Aí levava a bicicleta Cheguei lá Montei a bicicleta Montei a bicicleta Coloquei a bolsa lá A primeira coisa que eu fiz Foi dar um cochilo Eu fui sem dormir Aí eu li o cochilo lá perto Aí os cabos chegam Olhou para eu Ele disse A festa já estava boa Ontem Que você está dormindo ainda Aí eu digo Oxi E aí eu animado demais Aí você vai fazer o que? Eu falei Ah pô Aí eu vim para participar Diz que eu gosto da galera De lá Que é jeito boa Tem uns amigos meus lá Se eu vim para participar Eu disse que ia vir E você está massa Aí eu só sei Que começou a corrida Aí tá ligado Eu acho que já aconteceu isso Com você Quando você vai para uma competição Sem Aquele na cabeça Eita Eu tenho que ganhar Eu fui sabendo Que ia perder Na minha cabeça Eu falei Eu fui só para Bater o ponto mesmo Para não fazer o W Fui só para participar No meu patrão Eu só sei que eu estava andando Só sei que na primeira saída Eu consegui fugir Mas a galera Já estava na frente O pilotante do 5 Olha o que aconteceu Nesse tempo Eu estava com defeito No câmbio Porque eu tinha Todo câmbio assim De competição Tem uma trava Para a corrente não balançar muito Aí caiu a corrente Em torno de 10 km Eu fiquei por último Porque exemplo A pessoa fala Não abriu 5 minutos Mas a galera A galera toda Treina muito É negócio Você perder 2, 3 minutos Você já fica Para trás de novo Aí exemplo Caiu a corrente Pronto Eu já estou perdido Mesmo Aí saí de novo Aí pronto Até o percurso Dessa corrida Foi assim Nesse ano de cachoeirinha Pelo corredor Chegou ali do Caracol Para chegar em Em Garrote É onde Eu era o melhor Que era na subida Você conseguiu me destacar Mais na subida Na subida Isso mesmo Aí pronto Eu meti o pau E passei da galera Todinha de novo Só que tinha 2 atleta Acho que se eu não tivesse ido para a festa Simples E o primeiro E o primeiro Até chegar nisso aí Porque esse aqui é o dos primeiros Do primeiro Do primeiro dia Do começo Estudo foi ele Foi participar do meu aniversário Por isso que eu ia pegar ele Pronto Beleza Já queria começar Com ele Pode ser Pode Traz ele para cá Ou a gente pode começar Com o mais simples Então Você que sabe Eu acho que o melhor É deixar por último É deixar a galera em casa De surpresa Foi surpresa agora mesmo E são exatamente já 9 horas 9 horas 9 horas No meu Não sei Viver Podcast Para vocês Estão Nascimento Salva de palmas Edson Nunes Diz Meu grande amigo Marcelo Barron Estamos junto E misturado Com o MB Podcast Compartilhe Compartilhe galera Para chegar para todos Os seus amigos Brevemente Teremos muita novidade Olha aí galera Olha a quantidade De Troféu Que o cara tem Mano Se representa É porque tem muito mais Brincadeira Em casa Porque é teu prazer Aqui de pegar Tem muito mais em casa Esse aqui É o segundo Deixa eu ver aqui Segundo festival De natação Aquafit Aquafit Segunda É a escolinha Que eu faço parte É uma equipe Na verdade E aí Essa equipe Fez Ele fez essa competição Que é o professor Mardone Pode falar E Ele fez só Ele fez essa competição Só para os atletas Em tudo de incentivar Mais ainda Algumas pessoas Que estavam no rumo Mas estavam recente E qual cidadão Caruaru 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 Ali na Arena Clube Tá vendo Na Arena Clube E Nessas medalhas Cada um Tanto meu Quanto os troféus De Leandro As medalhas de Leandro Têm um significado Têm uma história Para me contar E essa daí Tem história Tem história Tem história O que acontece Arrisquei minha moto Que eu tenho Uma Suzuki Suzuki S Não tem habilitação Mas se eu fosse De ônibus Eu ia perder O horário Eu perdi O aquecimento E tudo Tive que ir de moto Vé Botei meu capacete Botei um tênis E achei que tá tudo ok Todo dia Mas A minha moto Vé Tem um documento Sossegado Graças a Deus É Não é roubada não Enfim O que acontece Cheguei lá Fui pro aquecimento E fui me destacando Nas competições Tem Tem uma Que fica Em Segundo lugar E as outras Três Fica Em terceiro lugar Beleza Corresponde a prata E a bronze E a bronze Isso aí É bem simples A forma de Da medalha É bem simples De valorizar Que é uma De prática Mas o sofrimento É muito grande Porque Treinei pouco Treinei duas vezes Para essa competição E também não sabia Que meu patrocinador Teu patrocinador Que ele bancou a inscrição Sem eu saber Meu professor Ele entrou em contato Comigo Renato Tua competição Tua inscrição Aqui já está Feita Teu patrocinador Que é Posso falar Pode Pode É a Conecta Mais De Caruaru Conecta Mais De Telecom Fibraótica De Internet Certo E eles Estão bancando Só a inscrição O apoio Que eu tenho É de fora Não é da cidade Quero passei Dentro da cidade Com certeza Com certeza Entendeu Aí o que acontece Fora A galera Tem outra visão Apoia mais Abraça mais As ideias É por isso Que eu quero Voltar a correr Para apoiar ele E ver se eu consigo Um patrocinador Falar com o meu patrocinador Que é a Conecta Mais Ver se o primeiro Banca A inscrição Dele Eu sou sincero A vocês Escuta Escuta o que o MV Está falando Vocês voltando Eu consigo Um patrocinador Que Renato já conhece A MX Suplementos Da cidade de Agrestina Não é Eu ia apertar Deixa Eu tenho uma parceria Com ele Por exemplo Como No ciclismo A pessoa não anda Só na água Mas também Não estou falando Também não cozei Nenhum tipo de droga Mas exemplo O suplemento Principal que nós A sua creatina Whey Muitos pré-treinos Sabe Não usava E eu comprava Sempre ele Sempre me deu Um desconto massa Desde o começo Que eu fui comprar Carbojel Sempre ele me dava Para correr E tal Então assim Ele é gente boa Mesmo Cara A gente boa Mas isso aí Veja só Vocês voltando Aí meu amigo Muda as coisas Porque um exemplo A gente faz uma foto Sua Faz um vídeo E lá embaixo MX Suplementos Isso é um apoio Em tudo que vocês fazerem MX Suplementos Vão para lá Faz comercial Realmente Vira um patrocinador E a gente conversa Com o nosso amigo E consegue Realmente E querendo ou não Cadê os nossos vereadores Em 2008 eu serei candidato Se eu for candidato Eu apoiarei os atletas da cidade Não vou apoiar atletas de futebol Porque querendo ou não São muitos times São muitos Realmente não dá Mas no foco da natação No foco do físico turismo No foco do ciclismo Conto com o MB Como precisar Mas aqui por lá Nós teremos O nosso futuro Candidato A vereador Nosso amigo Renato Rapaz Agora Sabe o que é acontecendo Agora Ia me dando uma cãibra Aqui Meu amigo Imagina A primeira cãibra Do podcast da vida Rapaz Porque é muito tempo Não pôr solução Verdade Eu já tô aqui É interessante Antônio Amaro diz Leandro é aquela trilha Que nós fizemos Em Altinho 630 Não 6 e meia da manhã Até as 14 horas É quebra do recorde O chefe É porque ele gostava De virar mundo Isso é aquela região Ali do Acho que É porque Uma coisa que eu percebi Depois quando eu comecei Andar de bicicleta É que você começa a conhecer A região assim Da cidade da pessoa Que muita gente não conhece Porque o povo vive muito Enticado Isso mesmo Aí tem vezes que é o exemplo A pessoa Conhece tanta coisa Tanto lugar Na cidade da pessoa Que muitas pessoas Conhecem mais Muitas pessoas No caso As pessoas preferem viajar Pra fora do que conhecer O lugar que tem em Altinho Aí muitas vezes A pessoa fala Ela foi pra Estados Unidos Foi pra não sei o que Você já foi pra Talcante Em Altinho Não Não sei não Ela foi pra Estados Unidos E nunca foi pra A pedra de cabeleira Exemplo Tem muitos lugares Massas por aqui Tem o Mirante Alcahuã Tem o que? Tem o Hare Cristo O Mirante O Mirante Alcahuã É uma divisão Tem a Grestim Altinho Tem um triângulo Ali em Caruaru Sim Tem o Hare Cristo Tem o Mirante Lá também Que é outro Que é do Arassá Que é em Caruaru No final da reserva Que também é muito perto De Altinho Que perto é de Altinho Tem muito lugar Mas em Altinho Que o povo não conhece Entrou com a gente também Paulo Roberto Família Zé Vaqueiro Tá aí na Na escuta José Dunes Zé Vaqueiro E também José Leandro Cantor José Leandro Tamo junto Misturado Compartilha Entrou Compartilha Viu Vamos agora Para o segundo Que tem mais aqui Esse é pesadinho Galera Olha só Esse aqui é um prêmio De Leandro DH Isso aqui foi Um evento Isso aí foi a Minha primeira corrida Que eu participei Olha Tá vendo aí Maratona de Cruzes Pandela 2019 Terceiro lugar De ciclismo masculino Armador Visitante Eu vou deixar aqui Para vocês apreciarem Conta um pouquinho Dessa aqui Porque foi o primeiro prêmio Essa corrida aí Foi Exemplo Também lembrar Da galera que me agudou No tempo Você lembra Quando o Júnior Tinha a lojinha de bicicleta Que era a Jocê Baird Sim Acho que o meu primeiro Incentivador No mundo do ciclismo Assim a correr Foi o Júnior E o Marcelo Sabe quem é o Marcelo Marcelo Gorto Que tem a oficina Tem a oficina ali perto também Aí exemplo Marcelo Ele tinha um conhecimento maior Assim Não que ele corresse Mas em competição Porque ele Trabalhava de mecânica Em Caruaru E a galera do Caru Sempre foi Assim das antigas Partindo de competição Como o Josias Um cara que é Tem nível até de nível nacional Tá ligado É Conquista de nível nacional Aí ele sempre me dava a dica Falou Leandro Faz isso aqui E tal Tá ligado Dava as dicas Até pra clipar Primeiro vez Quem me ensinou a clipar Foi ele Que eu não sabia Da clipada e tal O que é clipar Rapaz Clipar é exemplo Tem o Exemplo Pra quem só anda Usa bicicleta só pra passeio Assim O que são mais simples Claro que tem gente Que usa pra passeio Mas também Que usa clipada Mas quer exemplo É o pedal Que você Se eu tivesse perdido Eu tinha trazido Que tá em casa ainda Que eu tenho É aquele pedal Que encaixa o pé dentro É o pedal Que você Que ele tem que Nas molinhas Que quando você vira Ele abre essa mole E encaixa O taco da sapatilha Que é o que eu uso No lugar de sapato E encaixa Aí seu pé fica colado No pedal Caramba E cabo Que massa E se o cabo Cai Como é que faz Ah cai Todo mundo cai Todo mundo cai E fica encaixado Na bicicleta É exemplo Assim Você pode regular Ele pra ficar Mais apertado E mais folgado Quanto mais apertado Você tem mais Dificuldade Você fica com Você aproveita Mais sua energia Tá ligado Tem um rendimento Maior Mais apertado Só que Os dois lados da moeda Na hora de cair É mais fácil Você cair E ficar colado Na bicicleta Tá vendo aí galera Tem um Um adaptador Que encaixa A sapatilha A sapatilha Num pedal Tá vendo O que eu falo É muito segredo O podcast É cultura Aí Você fez isso Teve o apoio De Marcelo E de Júnior Era Ele Num tempo Ele me deu dois pneus Dois pneus bons Eu fui correr lá É Exemplo Nessa corrida Foi uma corrida De três voltas Lá no É De cruze É Exemplo Eu saí bem Na corrida Só que Quando foi na segunda volta Eu fui atrapalhado Pelo uma moto Coloquei um cabo Eu bloquei lá Eu vim em primeiro lugar Aí eu precisei frear Aí acabei chegando em terceiro Mas foi bom Só tenho a graça É a primeira corrida Que eu fui Foi Acho que é um negócio Diferente É a primeira conquista Então resumindo Então resumindo Você perdeu Por falta de organização Foi Naquele ano foi Por causa O cara Peguei e invadi Rapaz E com a moto Você teve que Parar E os cabos Que estavam atrás Não pararam Não Ninguém parou não De jeito nenhum E seguiu E seguiu em frente Então quer dizer Que se É porque lá Era uma corrida Muito rápida Lá E eu achei massa Demais Rapaz Bonito Pesado De metal Negócio Show de bola Metapumba Todas as corridas É nesse estilo aí Todos os trocamos Neles Tá vendo aí galera Vocês que não conhecem Essa é a história De Leandro Tá aqui ó Materializado Vamos lá Renan O seu segundo Seu segundo Agora tá ficando bonito Agora o negócio Tá brilhando Já tô encaminhado Aqui já Olha só Rapaz Liga os escolar São logo duas Olha de metal Vocês estão escutando Barulho Olha É plástico não Viu Olha coisa bonita Deixar aqui Que daqui dá pra galera Ver aqui Encostado Da caneca Conta a história Dessas aqui Isso foi em Caruaru Aí Eu tive um motivo De não poder participar Dessa competição Mais uma competição Paga pelo patrocinador Sem eu saber Aí o meu professor Dizinha já tá pago E eu tava correndo Atrevo na minha casa Em questão dos materiais E eu tava no aperreio Não podia ir E também Também não tinha o dinheiro De eu ir Pra essa competição Eu tinha o dinheiro De comprar o material Mas aí Eu fazia falta Só que Quando uma pessoa Mudou mensagem pra mim Entrou na minha mente Pesou na minha mente Já que o cara Pagou Tá confiando Numa potencial Tem que ir Tem que arrumar A solução de ir É onde Faz falta Um apoio Entendeu agora gente A importância De um apoio Para um atleta E O que acontece No que eu vejo Não é tão valorizado Como o ciclismo E a natação Não tem uma pista boa O ciclismo Fazer o treinamento Certo O tempo certo Determinado Da corrida Nós temos também Uma piscina semolímpica Uma piscina De 25 metros Que acontece Desde altinho Só gera o que? Campo E bastante quadra Duas quadras Na corra Verdade No lugar Dessa No lugar Duma delas Fazer uma piscina Semolímpica Aí eu lhe pergunto Uma coisa A piscina Que tem a lenda Não me lembro Não é no padrão É 12 Só é 12 metros É 11 e meio Mas eu tiro a medida Quando eu preparei A gente prepara A gente para a PM Guarda Municipal E bombeiro Sou preparador também E fui preparar A galera para o bombeiro Nessa época A gente foi tirar a medida Só vai dar A gente fala 12 Mas dá 11 e meio Só Aí a gente está rendendo Para 12 Aí o seu treinamento Para essas competições Você faz na onde? Caruaru Só em Caruaru Aí tem que gastar Com passagem Eu gasto com passagem E com comida Dinheiro Quando eu tenho dinheiro Eu levo comida E quando tem alguma coisa Eu só bordeiro de casa Eu levo Eu levo minha batata Eu levo meu ovo Eu levo meu frango Eu levo o iame Eu gosto de comer Uma palma de banana Antes de treinar Depois do treino O treino dá muita fome Enfim Tem dias Pronto Esse mês de setembro Para cá Estou sem ir treinar Em Caruaru Porque lá é pago A inscrição A mensalidade é 50 reais Eu posso treinar uma vez Se eu quiser mais dia Aumenta mais 50 Se eu quiser 3 dias Aumenta mais 50 Vai dar 150 reais por mês E vai dar uma média De Vai dar uma média De Vai dar 12 aulas Por mês Vai sair numa média De 12 reais 50 A hora Assim Você já chegou Assim Em algum vereador Já Já E aí Qual foi a resposta Eu já fui na Câmara do Vereador A mulher lá Mandei eu ir Eu fui E lá Eles conversaram lá Estavam debatendo O que eles estavam fazendo Aí depois chegou a minha vez Tocou lá no assunto Eu levei minhas medalhas Todinhas Todos os troféus Que eu tenho Não tenho mais troféus Certo E lá Estava lá E só querendo Lutando pelo apoio O que acontece Aí pensou Que eu estava querendo dinheiro Agora Tipo agora Eu quero um apoio Não Eu queria conversar Queria debater Falar Quando tiver uma competição Naquele determinado dia Estar disponível Para Liberar um carro Ou Dar o dinheiro Do transporte É esse apoio Que nós precisamos É o que eu também Iria trocar Nesse assunto Quando a pessoa Fala em apoio No caso De nós dois A pessoa não está falando Que quer dinheiro Para suplemento Que nem muitas vezes O povo tocava Melhor Ele tem que ter Uma bicicleta de 40 mil 30 mil conto Não Não precisa Exemplo Aí você até Meio que eu falo Não falo isso não Que isso aí Assusta a galera Tá ligado Acho que o cara Quer ser um atleta profissional Porque os caras Que rodam Essas bicicletas É os caras Que trabalham Fazendo a mídia Da bicicleta Tipo o cara Que trabalha Para uma marca Trabalha Para um especializer Trabalha Para um audax Ele está fazendo A mídia Dali Das peças Muitas vezes Muitas vezes Os caras Iam dar Um bicicleta Para qualquer um Os caras Ele é que Meio que modelo Um cara Que é menor Muitas vezes Que você está No esporte Você tem Sua bicicletinha Que é em torno De 5 mil 10 mil conto Que era a minha Valeu em torno De 6 mil conto Aí em torno Das peças É o que Exemplo A bicicleta Tem um gasto Tem Mas com cuidado Dá para o cara Manter É caro É caro Muito caro Mas dá para manter De algum jeito Dá para manter Exemplo Se o cara Tiver uma ajudazinha No supramento Que também é caro Já ajuda Bastante E aumentou Muito O valor Do supramento Já aumentou Muito A creatina Você encontra Por 130 140 80 Antes era 35 25 reais Exemplo Quando eu comecei a treinar A creatina Que era 30 Conto Quando eu parei Estava 120 Não se compara Aí é pronto Resumindo O que eu quero falar Quando a pessoa Fala de patrocínio Assim uma ajuda Nem patrocínio Não ajuda É o que É o meu É bem que foi uma parte Como dizer assim Que você topou anteriormente Como se fosse Uma pessoa Que está acreditando No cara Tá ligado Isso mesmo Para ter que incentivo É o que Pagar uma inscrição Que no meu caso Uma inscrição É o que 50 reais Não é que nem Tem a condição De pagar Mas tem Tá ligado Mas é que você Se sente mais motivado A treinar A representar E o que O principal Que é o transporte Hoje Eu posso falar De certeza Como eu trabalho Na prefeitura Que tem carro Sobrando Eu falo aqui Até quem quiser Achar ruim de mim Acha Demitido Eu sei quando vou Porque eu sou efetivo Pode meter o pau Aí quem quiser Tá ligado Graças a Deus E foi o que eu falei Na cara Também De uns babós Sapato Que tem aí Pronto Veja só Transporte Tem só o branco Porque tem muito Negra aí Que roda Em carro Com motorista Que eu conheço Motorista De noite Levando gente Para Recife Que vem viajar Em altinho Isso é verdade Eu estou falando Até para você Porque você não sabe Isso Aí quando chega Eu vim Ele fala Para mim Um cara Que eu não vou Citar o nome Porque eu não quero Ter tempo com ninguém Eu não tenho Entregado nenhum Na minha vida Só tenho amigo Graças a Deus Só que tem coisa Que a pessoa escuta Que a pessoa não gosta Foi um dos fatores Que eu desisti Também Isso aconteceu Em novembro Do ano passado Foi quando eu parei De correr O cara chegou E falou para mim Que eu só poderia Ter direito A um transporte O cara fala Desse jeito Se ele fala Que estiver mentindo Eu falo na cara dele Porque eu sou Se ele não é homem Eu sou o homem É dele Aí veja só Que eu só podia Ter o direito Para o transporte Se eu fosse federado Nada a ver Aí eu peguei E falei na cara dele Qual é o jogador De altinho Que é federado Que é federado Tem a federação Tem Mas a federação Pernambucana do ciclismo Os cara que roda lá É inferior Os cara que roda No mundão Tá ligado Pra tu ter noção Eu acho que pode ser Que aconteça isso Até na tua área Tá ligado Claro Exemplo A galera que Fui campeão Pernambucano Que nem tem um cara Que eu não gostar O nome dele Que é de Caruaru Que ninguém gosta dele Um cara que tem um ego Que quer ser a merda Mas todo mundo sabe Que não é Só mídia Só mídia Aí os cara Fui campeão Pernambucano Aí isso Para mídia De uma cidade Pode até gerar alguma coisa Mas para o nosso mundo Nós sabemos que é uns bons Pernambucano Sabe o que é uns bons Os caras de Santa Cruz Muitas vezes Eu acho que é rico É os caras de pau Pernambucano Que não tem condição Nem para uma corrida Mas lá eles tem um patrocínio bom E os caras de nível nacional Pernambucano Toda corrida que ele vence Puxa Agora se você for ver a rotina Dos caras Quatro horas da manhã Que nem no tempo Que eu rodava Não é exemplo Que nem eu vou falar Daquele troféu ali No tempo que eu ganhei esse troféu Sabe o que dia eu acordava Sabe o que eu acordava Aí vocês se me mentavam Na live aí Mas ele me envia Quatro horas da manhã E eu tinha essa mesma rotina Trabalha na prefeitura Até uma hora Saia da prefeitura Ia trabalhar em outro lugar Trabalha até para Luiz Carlos Nesse tempo Luiz Carlos passou Aí até se falava Ô bicho Tu fosse para onde hoje Eu acho que até podia Gerar que nem fosse Como os caras tivessem se mentindo Eu não acordei de manhã Fui que não ia Para Ibirajuba Voltava Ou se não Ia lá para Toimago Que é depois de Cableiro Que eu gostava muito Dependendo do horário Eu subia Ou se não eu subia Para o Brejo Dependendo Mas exemplo A rotina é sempre essa Acordar de madrugada Quando a galera está acordando Nós já está chegando Do treino De 50 a 60 km Tá ligado Caraca Aí exemplo É isso que faz O cara correr Então até o que me desmotivou Voltando do assunto O que me desmotivou Foi isso O cara chegar para mim Falar que eu só podia ter direito A um transporte Se fosse federado E tipo E o pagamento E uma matrícula Se o cara fosse federado Para ser o negócio certo Tá ligado Ser um negócio lícito Isso É não dar raiva não Um negócio desse Muita raiva É onde a gente fica muito Triste com isso Entende Só que exemplo assim também Uma coisa que eu quero Deixar bem claro também E desde a primeira corrida Também Quem me ajudou Foi o professor Edson No tempo A inscrição Foi de graça Mas ele falou Não Toma aí Me deu o dinheiro Para levar Tá ligado Tipo ele Foi um cara Que sempre me ajudou Ele sempre foi o que pude Foi por mim Você me ajudou Exemplo em 2020 Em outubro de 2020 Depois de eu ter ficado Em sexto lugar Numa corrida Lá em Cupira Ele chegou junto E falou Olha Vou tentar fechar uma parceria Com você E uma loja De um amigo dele De um amigo dele Lá em Caguarú Que foi a Equbike Aí a gente chegou lá Conversei tudo Com o ministro Foi um cara Que foi bem De jeito boa Aí a gente até fechou Uma parceria Que era para ele fazer 4 revisão Na minha bicicleta por mês E pagar a inscrição Das matrículas Isso que são as corridas Aí isso aí durou Então de um mano E um pouco Se for conversar com ele Ver se for rápido Só até lá Para dar o grau Pronto Ele me ajudou Bastante Eu não posso dizer Que eu não tive ajuda Por parte dele Ele me ajudou Ele foi o que pôde por mim Que na época também Ele era vereador Não é isso? É No começo Ele era vereador Em 2019 Mas depois ele era Secretário Secretário E ele me deu a força Pronto E hoje ele é nosso Secretário de Cultura Edson Alancar Uma salva de palmas Para ele Com certeza Ele vai fazer muito mais Eu sou bem sincero Eu sou um barbeiro humilde Mas sim Um desses atletas Chegar para mim Ô Marcelo Esse crescimento é 50 reais Eu fico até com vergonha De dizer Que não Que não tem E assim Deixa eu Não é que o cara Não é que eu quero dizer Que eu sou rico Mas o cara consegue Arruma escuta em alta Até pela minha noção Sim, mas você já tem gasto A bicicleta é 6 mil Você tem gasto Com suplemento Quebra uma peça De uma bicicleta É você que está ali Só para você ter ideia Só para a galera ter ideia Quanto custa Uma camisa dessa? Essa aqui foi Centos Foi pouco Mas por que 155 155 155 Eu vou para Caruaru Eu compro o que? Eu compro 10 calças Com 45 reais 10 calças É o ano todo de calça O cara gastou isso De uma camisa Só que não é só a camisa Mas isso aqui é Nada Vem a camisa Uma relação De uma bicicleta Vamos dizer assim Que nem fosse uma atração De uma moto Uma assim Que aguenta O cara dá um giro massa E é de 1500 para lá Tá vendo aí galera Então é um investimento Então é um investimento Nosso amigo Renan Não, mas Renan Só nada Rapaz A alimentação de quem nada É outro nível É outro nível Mas em questão ao O atleta O ciclismo Tem Tem os seus gastos Correto A natação também tem Eu tenho nadadeira Hoje Tá no valor de 200 reais Amigo Foi 150 reais Eu tenho um pubol Que é fazer um educativo Usando os braços Custa em média De 100 reais Tem um prancha Também Que é fazer outro educativo Com braçada Tem que ter todos educativos Né Não é só Só chegar e bater braço Não tem os educativos Por certo Perfeiçoar cada vez mais Sua técnica D'água Ela custa em uma média De 70 a 100 reais Hoje No mercado E também O óculos Muito legal Aqui é Outro troféu Nosso amigo Leandro DH Vem bem pertinho Esse troféu aqui Representa o terceiro desafio MTB De circuito Dia 26 de setembro Do ano 2021 Em Cupira Pernambuco Organização De Diego Auto Carro Primeiro lugar Primeiro lugar Tá vendo aí galera Primeiro lugar Olha Isso aí eu acho que foi o Onde eu tava no Melhor Na minha melhor forma Isso aí Pronto aí já é o seu Entra nessa história Já é isso É o seu Meio Não sei se você tá aí Na live ainda É que tá na live Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Aí pronto Ele foi o mecânico Que foi mais Doce Aí pegou pra tu ver Como nós já tem um estilo Diferente né Isso Relacionado à competição A competição Nós ia pra um passeio Sabe o que nós fazemos no passeio Nós vinha quem chegava primeiro nos pontos Nos pontos Agora você era pau Isso agora tu acha que você tem boi Bicicleta velha né Péssimo O que é que acontece Dona Vânia na época Na academia Copa e forma Ela disse Renan Tu quer essa Esse cotoveleira Essa cotoveleira E joelheira Eu disse Quero Espera aí Aí Na mesma semana Aí com dois demais na frente Surgiu Vai ter um passeio de bicicleta Eu chego pro avô O que é que acontece Entrei em contato com meu primo Que é Laído Seu Laído Tu tem como prestar a tua bike Como é que tá a tua bike Ele disse Tem mas tá sem freio Vê que loucura Uma catraca só Dezesseis Pequenininha Quando bota a pegada Fazer nossa amostra Quando dá Os pedala da massa Ela vai No Vamos supor Como se fosse Sai numa cilindrada De mil cilindradas De seis cilindradas Que diga A pegada que acontece Eu de boa Encontrei Com uma fera dessas Uma bátula dessa Era tudo moleque Naquele tempo Tudo pirra Eu já naquele Naquele espetáculo De querer ganhar Porque a natação Começou logo Sente comigo Desde meus Treze anos E nas competições Que eu vou falar um pouco Dessa história Que a galera vai entender Um pouco Você vai entender Se não sabia Eu acho que eu já contei Se não contei Vou contar hoje E eu disse Não, hoje Vou perder pro cara Não A natação Sempre me inspirou A não perder Aí eu vi que os caras Tava botando pegada Eu disse Não, o Thiago A minha vez Aí veio uma galera De caro De agressiva Tudo na baixa Que boa Esse caralho Os caras Da cambão Na gente Naquele tempo Fica de alumínio De alumínio De alumínio É coisa de rico Meu Deus do céu E agora Me lasquei Não tem nada Eu vi os caras Fumando Eu vou acompanhar Esses caras Eu comecei Eu bem protegido Mas foi uma coisa Nunca fui em Taquara Nunca fui Aí o que acontece Esse bicho Pau, pau, pau Eu não sabia muito O percurso Não, eu tenho que seguir Ele pelo menos Mas chegar em Betânia Foi o primeiro Isso Aí eu tenho que seguir Eles pra eu ter a noção Porque eu não conhecia Muito essa região Da zona rural Era mais pesado Fique de corredor Fique de corredor Então Aí enfim Foi, fui, fui Esse cara Não vê nem Ele disse Não Eu tenho que saber Mais ou menos Pra onde eu tô indo Pra onde eu vou O que eu tô gostando É, o que eu tô gostando Não Tudo eu tô perdendo Fica atrás Mas era a gente Só era a gente Só Era eu, o Renan Rafael E o Osmã Que hoje dia Trabalha com Maquinista Isso é Não, é maquinista Isso mesmo Ele trabalha com maquinista Enfim Nunca mais vi O Danos É, mas eu vi Hoje dia Só o Danos De moto Levanta As forças Eu dei O que acontece Nesse caso Nessa história Eu sem saber Não sabia onde era Taquara E nunca sabia Que tinha aquela descida Aí eu vi O que tinha na época Um ônibus da coletiva Subindo Meu amigo E eu descendo Acompanhando os caras Num vapor da gota Sem o freio E eles com o freio E eu até por cima Ela não entrava não Ela se amostrava Era o cubo de enrolamento Quando ela pega a banguela É triste pra parar Tem uma laranjinha Eu lembro Era a rosa Aquele Eu costumo falar Rosita Incandescente Eu lembro Deu ouvir Daquele com o Enfim Aí bem grosso Acho que ela na minha frente Desce Na minha Contramão Do ônibus Porque eu estava Ficando eles Um homem subindo Eu descendo Oi brother E assim saber Que eu não sabia Que tem uma ladeira Aí mesmo na hora Eu cheguei pro lado esquerdo Se agora eu caio Aí graças a Deus Eu estava naquela expectativa Vou de tênis Mas eu tinha botado Um tênis Vai aí Que eu ia pra academia Meu amigo O tênis Saiu na aula No seu lado Tanto eu freio Botei um pé no chão Era a única solução E eles Passou no pau Passou no pau Aí também passou Tá legal Passou Passou mesmo Porque eles pagavam Um centímetro Tinha se enganchado Quando? E acabou Eu tenho que jogar Na ramaceira todinha Uns buracos Pedra por cima de pedra E acompanhando eles Tinha que acompanhar eles Mas enfim Graças a Deus Estamos aqui Firme e forte Não vive E foi bom Porque eu incentivei Cada vez mais ele Ele vai Cada dia que a gente Vai treinando A nossa resistência A nossa força Multiplica Vai aumentando mais É isso aí Que ele nunca parou Nem vai parar E eu vou incentivar Mesmo pra ele Voltar Ativar Eu vou ter que treinar Junto com ele Por exemplo O corpo da gente No meu caso No meu esporte Eu não sei muito Da sua hora Mas com certeza Que é parecido Com o passar do tempo Com o treinamento Nosso corpo vai Se modificando Isso No meu caso No meu caso é o que Na formação de capilares Capilares Acho que você entende Que é aquelas veias Bem que nem veias Capilares Que ele melhora o que A irrigação dos músculos Dos músculos Com o sangue E se tem sangue Tem o que Tem oxigênio Tem oxigênio Tem energia Tem energia E quanto mais energia E se tiver o músculo Mais tempo vai terminar Para fadigar Para fadigar E é onde bober Mais sangue No meu coração Aí volta para o músculo Vota-se para a veia É o que acontece Com o quanto mais tempo Você treina Mais seu corpo Se modifica E mais você fica resistente A exemplo Não é de um dia para o outro Que você vai chegar Num patamar do cara Que está ali há 10 anos Porque o corpo dele Já está em outro patamar Porque já está modificado Não é natural E um alô especial É para Leandro Leandro cantor E também o nosso amigo Lúctor Gêmeo subvendeiro Diretamente da Grestina Um abraço Aí o cara Simplesmente Teve que frear Com o sapato O sapato arrancou a sola Eu acho que eu vou falar Um pouco dessa corrida Como é que começou falando Não é nem falando Sim Dessa aqui Foi Então vamos deixar Foi Conta um pouco Sobre a história Dessa corrida Que eu comecei a falar De Jailson É que nem tinha Minha história Eu estou comendo Essas bolachas Nessa corrida Eu tive o apoio De Jailson Que era o mecânico Foi comigo Rafael Eu fui no carro Mas Rafael Rafael Ficou só babando Nesse Vai bicho Dá vontade De corrida Aí foi o apoio Foi uma corrida De três voltas Cada volta Com 11 km Lá tinha uma subida Muito boa Muito louca Muito massa Eu consegui se destacar Na subida Consegui pulgar E nessa Nessa corrida Foi Quando eu estava Na minha melhor fase Eu estava com 52 kg Hoje eu estou com 63 kg Eu tinha Mais Tinha o que 11 kg a menos Eu estava que nem um palito Aí quanto mais leve Você fica melhor Na subida Sabe Porque é menos peso 10 kg a menos Aí Consegui abrir uma fuga Na segunda volta Que era uma corrida De circuito E eu cheguei Em primeiro lugar Com a diferença de Quase 10 minutos Por segundo Foi aquela corrida Que o cabra ganhou Ganhou na entrada Foi uma das melhores Fases que eu estava Com a coisa assim E só tem 20 Boa Nesses dias Saiu uma categoria Na minha frente Três minutos Na minha frente E ainda Quando chegou No meio da segunda volta Eu passei pela galera E essa galera E essa galera nova Viste 16 anos 18 Rapaz Primeiro lugar Foi o primeiro lugar Na cidade de Cumpida Vamos pro próximo Renan E eu nem falei Qual foi a categoria Né Vamos lá Voltando aqui Galera Essa é a medalha Onde foi a competição Foi em Caruaru E jogos escola Só os colégios Poder participar Teve a TV Aza Branca Lá Certo Todas as duas Em segundo lugar Beleza Um foi no revezamento Quatro pessoas Se chama Quatro por quatro E o outro foi individual No lado do peito Ok gente Desculpa aí Não é assim Pra bós Aqui não é pequena não Não é pequena não Viu Aqui é pancadaria Olha Chama Eu vou entregar até aí Pra ele representar É pocado Meu amigo Eu vou mostrar Primeira pequenininha A pequenina Uma participação Todos atletas recebem E olha o brilho Do material galera É um biá É lá Essa aqui ela tá Primeiro É participação Ciudadão Biá Biá Arena Arena da Paz Arena da Paz Show de bola E aqui também tá Primeiro obrigado Viver a natureza Arena da Paz Vou mostrar pra vocês aqui Olha o tamanho Esse é o lugar Vai galera Pra vocês Viver de pertinho Vocês olham pro cara E muitas vezes Não dá nada pro cara E o cara Olha O que ele tá representando A nossa cidade lá fora Levando o nome de Altinho Pra fora E dá até uma revolta Como que não existe Políticos E pessoas decentes Que apoiem Não é como as pessoas dessas Conta a história Meu parceiro E essa Essa medalha aqui Certo É Foi Em Angeli É um biá É um segundo biá Que é nadar e correr Não treinei Treinei corrida Três vezes Foi tudo Essa medalha Que eu tô mostrando Foi a competição Aqui Esse ano 2022 Nadar e correr O biáter é nadar e correr Tem um triatlo Nadar e correr E pedalar Caraca Minha meta é um dia Chegar lá no triatlo Nadar e correr Até nós já conversamos sobre isso Isso Que ideias Vamos ajudar o outro No caso que não tem Uma deficiência Pra poder ir Participar E conseguir Eu tenho um sonho também De treinar a corrida E o pedal Que é o ciclismo É São Ferda São Ferda Na cidade De Pro lado do sertão Aí o cara escolhe uma cidade Por que o sertão? Entendeu? Por quê? Por causa do clima Quente Não tem que treinar No sol Quanto mais quente Mais é melhor Aumenta sua resistência A fílula muscular Aumenta mais ainda O seu nível de resistência Vai lá pra cima E se a gente for Pôr com o pé Deção no biático Pegar no sol Com o clima lá embaixo Suave Menos temperaturas Só que nós estamos Com a resistência muito alta Nossa fílula muscular Tá muito alta Tá muito rígida Muito forte Através da temperatura Muito quente No sertão Não consegue finalizar a corrida Não consegue chegar No primeiro lugar No segundo lugar No terceiro lugar Você tem um alto retorno E agora Tá faltando só agora Um prêmio Para os vezes falarem Viu? Eu vou pegar um negócio aqui E eu duvido vocês de casa Quem é desenrolado Nesse instrumento musical aqui O senhor Rapaz Que instrumento é esse? Qual dos dois Toca Esse instrumento aqui? Vou deixar vocês Respondendo aqui Viu? Enquanto isso Tem mais? Sobre aí É, tem Aí é aqui Fiquei em terceiro lugar No biático Nesse Nesse reato Eu tive que treinar Só três vezes a corrida Caí na água Três vezes também na água Tive que me relocar Para Caruaru Treinar lá E Em uma delas Se não me engano Foi esse ano Eu tive que ir para Caruaru Pedalando para treinar Porque não tinha o dinheiro Certo? Da passagem Mas o que eu falo? É por isso que eu digo Vocês podem ter Eu sempre falo isso Vocês podem ter Quando eu vou pedalar Minha bike não é tão boa Aí eu sempre digo Não adianta vocês terem Uma bike boa De 10 mil 6 mil 15 mil Mas se você não tivesse aqui E a máquina para trabalhar Que eu consigo falar A perna Você tem que estar fisicamente bem Tem uma bike boa Mas não tem a distância Que é nas pernas Um exemplo também Que eu quero falar Sobre bicicleta Deixando a planta Na deixa dele Exemplo Eu corri muito tempo Com uma bicicleta Que pesava em torno De 15 quilos E a galera Corria com bicicleta De novo E mesmo assim Ainda consegui andar Com a galera Aí eu pensei o que No dia que eu tiver A condição De ter uma bicicleta Porque você tem que jogar Muita peça de fibra É um alumínio muito bom Sabe a galera No dia que eu tiver Uma bicicleta De 10 quilos Foi o que aconteceu Quando eu cheguei Em uma bicicleta Que pesava em torno De 10 ou 11 quilos Eu tava andando Foi enquanto eu cheguei Na minha melhor fase Não sei o que E agora E a gente tá tomando o que Galera Olha só A gente tá tomando Guaravita Que eu vou até Reabastecer aqui Rapaz O que Essa é pancada Guaravita Guaravita Qual o nome da Cajuvita Cajuvita Significa pra vocês Rapaz Aqui tem história Viu Conta aí Coberam com tudo Oxe Melhor bebida Flamelo bebida Consumia na época Com mata-fome Bolo de saia Bolo de saia E hoje Nós estamos tomando Aqui com a chamada Bolacha Maragogi Não nem comeu É uma bolachazinha Como você vê Ela tem um recheiozinho Doce De açúcar por cima Isso mesmo Não tem para É melhor não Bolacha Maragogi Como Cajuvita Isso aqui Eu comia muito Cajuvita Quando eu cheguei Aqui em 92 Com pão doce Na feira Meu amigo Você comer em casa Até o pão doce Não tem mais o gosto Que era antigamente Tinha uma partezinha Que parece que era um óleo Que ficava embaixo Da Na forma preta Na forma preta né Aquela forma Feita de lata E simplesmente é um É bom demais Quem trocou a gente Foi Antônio Namaro Que disse Leandro DH Malheiro Malheiro E Michael Bruno Tecladista E outro artista Que está com a gente Jair do Ferreira Dunga E Ricardo Do Anselmo Só ter enganado Diretamente lá De Agrestina Outro Atleta também Então pronto Aí Resumindo Quem dos dois Toca Quem tocar Pega Olha 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 Tu puxa o pagode Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha Chama E lembrando E lembrando gente Que vocês não conhecem Sou atleta né De natação Trabalha na área de musculação Beleza Há dez anos E na época Eu conheço Carrinho Carrinho dele Eu que trabalha na padaria Ele criou um grupo De axé Eu amo axé Também tem um swing No axé Beleza É meu amigo É o danção Eu tiro um ovo É o danção É hoje É hoje Só de tudo É só uma caixinha de surpresa É o Leo Santana Deltinho É isso aí Imagina esse negão Rebolando Eita Tá demais Eu tenho um vídeo Você consegue salvar Ele e vou postar Pra vocês verem Beleza Eu falo pra vocês Que não seguem Esses meninos aqui No Instagram Siga Siga-me no Instagram Siga-me no Facebook Vou bobar aí Então Deixa eu guardar aqui Que tá bom demais Tá ótimo Só pra finalizar No Beatro Até hoje Tá rolando vídeo Já vai em 32 mil De visualização E 194 Eu vi hoje E 1994 Curtida Até hoje É mesmo Visar Pra gente encontrar A gente faz como? Isso é colocar lá Renan Boa Forma Tudo junto Olha Esse negócio Esse nome de Renan Boa Forma Isso aí é um marketing grande Viu? Ele fez Ele fez uma pergunta Por que Renan Boa Forma? Depois eu vou responder Isso mesmo E essa parte da mídia A gente faz bastante Porque quanto mais Visualização Curtida Facilita pra nós Fechar nossos patrocínios Né? Pode sim Porque, por exemplo Muitas vezes o cara Quero divulgar a marca dele Os produtos Né? Isso mesmo E a nossa ofição É a nossa É a nossa Nosso objetivo é esse Né? Levar a marca da pessoa Os produtos dele Pra alcançar o maior Contato do seu possível É isso mesmo E vender Que é o pessoal Nessa competição Eu tô me arrepiando Como vocês estão vendo Certo? Bati o rápido Consegui bater o rápido Fiquei em terceiro lugar Na minha categoria E em quatro lugar geral Certo? Foi minha segunda competição Do Beatro A minha segunda competição A minha primeira competição Foi em 2019 Fiquei em primeiro lugar Em terceiro lugar geral E não treinei corrida Tive que correr na avenida Era quatro mil Quatro mil Quatro mil e cem metros Quatro mil e duzentos metros Dendo suporte A frente do meu professor Pra depois fazer a minha prova E todos os atletas Ele tava descansando Chegando a sua vez O que acontece? Bati o rápido Nessa competição Gastei quinto metro Em oito minutos E quarenta e seis segundos E num dia Treino em Caruaru Eu saia da competição Saia dos treinos Quinto metros Eu fazia em onze minutos Pra depois correr cinco km E não tava conseguindo Bater o tempo Porque o tempo tava muito alto E num dia Deu a linha O espírito de querer vencer Consegui baixar meu nível Do tempo E me levei mais ainda Me destaquei mais ainda E se vocês puderem lá Seguem lá No meu Instagram Vocês vão ver lá Eu saindo da piscina Tem mais de cinco pessoas Toda a minha equipe Dando apoio Porque tava batendo Batei o reto O melhor tempo da equipe Beleza? Representando Caruaru E também representando Altinho A galera perguntou De onde sou eu? Eu sempre vou falar Sou de Altinho Sou natural da Vila Nova Com o maior orgulho Beleza? Eu sempre criei ali E tenho uma história Pra contar Sobre o Rio Nova Que é a natação Assim em relação Ao nome da cidade O pior que é isso Não é o pior Melhor que Por exemplo Lá fora mesmo Eu tenho orgulho De dizer que eu era de Altinho Porque eles falam assim Não eu nunca vi Ninguém em Altinho Chegar aqui Participar de uma corrida E pegar pode Que nem tu pega E tal A galera falava Exemplo Muitas vezes A pessoa fora É muito mais reconhecida Do que na cidade Da pessoa Assim Tinha muita gente Que me incentivava a correr E tal Assim Fala Não Para não E tal Fica treinando Acho massa Esse teu estilo Mas lá fora É diferente Não é querendo dizer Que o cabelo é famoso Mas chega lá fora A galera vem Falar com o cara Dá uma atenção Uma coisa que Muitas vezes aqui A pessoa parece Que é invisível Aquele velho ditado Parece que Se eu te casa Não faz milagre Isso Isso mesmo E lembrando Você que está em casa Entrou agora Com a gente Iris Carolina Antônio Amaro Gêneson Compartilhe galera Compartilhe Coloca o coraçãozinho Porque Vamos divulgar Mais um MB Podcast Que nós estamos Com duas Celebridades Aqui na área Esportiva Da nossa cidade E o pagode Isso Vamos ver Eu acho que eu já queria Deixar aqui Quase todo mundo Acho que todo mundo Tem vontade Aprender a tocar Pandeiro Aí toda vez Quando eu estou no canto Tocando Aí chega uma pessoa E fala Como é que faz Para aprender Eu acho massa Vou deixar aqui Da forma que eu aprendi Que é exemplo O passo a passo Você faz assim Deixa eu ver Se eu consigo deixar De uma forma Para ver A mão A pessoa divide Em Em quatro partes Que eu faço assim É Colegar Colegar Ponta Trás E ponta Caraca Aí isso É exemplo Você decora Esse passo a passo Aí você vai De acordo com o tempo Você vai aumentando A velocidade De acordo com Você vai pegando A agilidade De acordo com o tempo Aí você faz assim Aí você faz assim Você não está a ver não Olha Caraca Eu tinha Como é esse negócio Aqui Aqui Isso aqui Parece muito fácil Depois que você pegar a prática Mas começou a cheirinho É que nem Puxando para o lado Da física Até quando você acelera Um carro que faz voada É esse mesmo fenômeno Porque é O atrito estático E o atrito dinâmico Sendo variado No mesmo momento Acelera Eu vou me roubar De pele Meu amor Deixa eu virar aqui Para o lado É que nem pegar o dedo Fazer Olha Até o cotovelo O cara toca Deixa eu ver Deixa eu ver se ele é bom Deixa acontecer Naturalmente Eu só quero ver Você E pega forró E pega tudo Aí Entra em sério Deixa eu ver Deixa eu ver Vou pegar aqui Agora o forrózinho Ali para o que você pega Forró Vai pega Vai pega É só vai Luzana Vai Pega Deixa eu ver Me dá um tempo Para pensar Tem que criar coragem Para me arriscar Por favor entenda O que eu estou passando Só estou pedindo O tempo não estou recusando O problema não é você Vem crescer Eu nem me envolver Todas as pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar É A louca é fera Segura aqui para não atrapalhar mais ele E agora vamos para os últimos troféus E já são exatamente 9 horas e 46 minutos no menos o nosso MB Podcast com Leandro D.H. e Renan Boafora E falando do pandeiro ainda o pandeiro eu aprendi porque eu lutei capoeira um tempo Desenvolvei capoeira aí dois anos Aí foi um tempo que eu peguei Uma C Desafio MTB Eu vi que na maioria dos troféus tem MTB MTB é o sistema de motão bike Isso Tem dois estilos de bicicleta Tem dois estilos de bicicleta Tem a Speed que é pé de pista e o MTB que é terra O nosso fundo Isso aí é em Santa Cruz 2021 Tirou em quarto lugar O que é interessante é que ela tem a sapatilha e não tem a bicicleta Isso aí é a sapatilha do ciclista A exemplo nessa corrida do amigo meu chamado Jailson O ganhador do ano anterior ele saiu um troféu do próximo ano O ganhador geral No caso é Luiz Diego esse cara aí tem três títulos nacionais Brasileiro mesmo A exemplo Essa corrida aí foi o fato que eu falei de quebrar Eu saí com um piloto muito grande nesse dia E você põe aquele mesmo estilo de corrida No total assim na competição quantos atletas competem? Depende muito da corrida Mas em torno de Santa Cruz você põe lá em torno de 150, 200 Veja só aí o cara pega fica entre 100 e 150 Aí assim divida as categorias Mais uma média de categoria é 50 pessoas Lá em Pampira foi essa conta barata Foi 54 Que você tirou em primeiro lugar Nesse ano aí tem em torno de uns 35 Aparente Tá vendo aí? Você cheia o primeiro entre 35 e nada Esse aqui tinha quantas pessoas? Esse daí tinha uns 40 Esse lá de Santa Cruz É a terra do MTB Se você colocar a corrida você vê Pra você ter noção Teve um treino ontem lá Que teve mais de 100 pessoas Um treino pô Pra tu ver Os caras ganham todo nível nacional E o cara sair daqui de altinho sem apoio sem nada E ainda pegar Esse aqui é o 4 O que eu ia falar O que eu ia falar dessa corrida também Foi que nessa corrida Foi a última corrida que eu peguei pódio Que eu tava treinado E nessa corrida eu tive apoio de Israel Da loja de construção Sim, parabéns Depois que eu tinha ganhado aquela corrida em Culpira Aí ele falou Olha Leandro, a próxima corrida é quando? Eu disse Assim em Santa Cruz Aí ele falou Só marcar o dia que nós dez palavras Aí eu fui até o Arthur nesse dia Só que Arthur teve um problema na bicicleta E não conseguiu chegar Mas eu tive o apoio da loja dele E aqui foi fácil? Quem colou a bicicleta? Como foi? Essa corrida aí mistura várias coisas Até coisas que o Renan falou Exemplo Quando eu ia correr em canto quente Eu tinha que treinar uma hora É muita gente por isso que me trabalhava no meu serviço Eu chegava em casa do trabalho da prefeitura Almoçava, tomava banho Pegava o sol quente mesmo Uma hora até três horas Eu tava pro lado daquela pelada Aquela antena que ficava brigando Pronto O meu treino era pra ali Pra subir até o topo Aquela antena é tão alta Que só sabe quem vai pra lá É em torno de vinte Imagina vinte minutos só subindo assim Vinte minutos Só subindo E montado sem descer? Meu Essa semana eu tava caminhando Que agora eu creio vergonha Tô correndo de manhã Que é uma resenha Tá lá no Instagram Com um neguinho da internet Davi Entrou agora Douglas também Tá sempre super legal Hoje pra mim amanhã tá sendo um pouquinho complicado Mas eu tô indo Já perdi um quilo e meio Seja feio eu quero ter perdido um pouco mais Valeu pouco E... Aqui Aí pronto É uma novidade mais Aí nessa corrida eu treinei bastante Em temperatura alta Assim no sol Pega no sol mais forte Que é entre uma hora e três horas Só que nessa corrida Eu fui com a Santa Cruz E o clima já é muito diferente daqui É um clima muito seco Quando o clima... É exemplo O clima seco tem o clima frio É... É o clima seco Ele não tem muita água né No oxigênio Aí o que acontece Além de ser muito quente A sua boca seca Você bebe muita água A água esquenta Mesmo que tenha os ponteiros Mas a água esquenta Porque eu andava com duas garrafas De água Mesmo assim esquentava Aí o que aconteceu No... Eu consegui abrir uma fuga sozinho Até uns... Trinta e poucos quilômetros Só que quando foi depois Eu fiz muita força sozinho Aí o piloto pegou eu No final da corrida Aí foi onde eu falei que Muitas vezes o cara tem aquele lado De dar explosão no começo né E no final O cara bate o motor Aí cheguei a pulsa em quatro Cheguei mesmo Só chegando e caindo mesmo Também quem da casa A gente tá aqui É Paulo César Paulo César 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 E também É... Você deu uma parada Devido ao Covid E... Eu só sei que chegou um dia aqui pra mim E falou que ia vender a bicicleta e ia parar Tá... Eu já tinha vendido Eu já tinha vendido Eu queria te falar Tem cara que chega e falou que eu vou parar Eu disse não Quando eu falei que ia parar Eu parei e pronto Acabou Pronto Ponto final Qual a travessia da piscina natural de Barra Grande Barra Grande Fica na onde? É... Maceió Alagoas Aí tu fosse pra lá É... Eu sou vice-campeão e bicampeão no Marra também Ah... Amador Viu? É... Tô tendo um... Eu vou postar no meu Instagram Quero que vocês dêem uma olhadinha lá É... Já tenho conhecimento Mas eu busco cada vez mais Fisco e não sei de nada Porque eu quero aperfeiçoar cada vez mais E... A fila dele Vou... Destacou agora Dia 17 Eu ia pra essa competição Só que o real, né? Isso Aperta Ele foi quinta-feira Eu não podia ir na quinta Porque eu tinha meus trabalhos Também não tinha o dinheiro Se eu pudesse ir no domingo Eu tinha ido no domingo E eu voltava Meu patrocinador Ele ia bancar só a inscrição Porém... É... E a comida Aí não tinha como Entendeu agora? Eu vou fazer até um desafio a vocês aqui Na próxima vez que vocês forem competir Vocês falem Pelo menos com os dois vereadores E na próxima entrevista Que com certeza vai ter Dessa vez eu vou fazer separado Aí nem vão falar Quem são os vereadores Que apoiam Quem não apoiam, né? Vão mandar nome aos buis Isso mesmo Quem ajuda É Israel Da Constituição Acho do Leandro Júnior Júnior Isso Marcelo também Marcelo era... Exemplo Eu era aquele cara que gostava muito Tá ligado? De ir antes da corrida Dar um giro Pra ver como é que tava eu Como é que tava a bicicleta Tipo... Ia correr no domingo Aí no sábado da noite Quebrava, olha Aí tava eu na porta do Marcelo Olha, Marcelo Me ajuda aqui que eu desmanteria a bicicleta Isso era tarde por meia-noite, onze horas Meu amigo Aí Marcelo falava, olha Hoje não dá coisa não Mas amanhã Chego lá na loja Quatro e meia Que muita vez a corrida era oito horas Nove horas Chego lá quatro e meia Da madrugada Da madrugada É a corrida Vem aqui guerreiro É o Marcelo Marcelo São poucos Marcelos que realmente faz coisa boa Mas não dá parece uma diferença Nós tem que dizer isso Faz demais Nós tem que agradecer muito a Deus É questão com onde surgiu umas pessoas e um anjo E são anjo É E você sabe muito bem quem é atleta e quem passa por isso Estou me arrepiando E fora isso Quantos troféus tu tem em casa, Leandro? E medalhas? Assim, eu tenho um carro de medalha, sabe? Só que troféu também eu não tenho muito não Parece que só é oito, é sete Pronto Que é oito código É assim É uma coisa assim que eu acho pouco Porque eu sei que eu tinha potencial para conseguir muito mais Sabe como é? Uhum Só que eu me vi limitado por causa desse negócio De apoio, de transporte e tal Principalmente o transporte, tá ligado? É É Porque as corridas que eu ia antigamente Eu ia na moto, pô Lá eu tava pescando na moto Fui uma vez Um troféu que eu trouxe aí De Santa Cruz Nessa primeira corrida que eu fiquei em segundo lugar lá Eu fui na moto, pô Daqui pra Posto Fundo Posto Fundo, velho De Santa Cruz pra Posto Fundo Parece que é 15km, pô Eu não sei se eu estou errado Mas parece que a Secretaria de Esporte Ela se disponibiliza de um valor que o Governo Federal manda Para atletas iniciantes Mas a Secretaria de Esporte já veio à procura de vocês? Não, a procura não Eu já, né? Eu já O que acontece? Aqui mesmo Esse troféu aqui foi em 2022 Foi minha primeira competição em janeiro Comemorando o meu aniversário E faltando uma semana A galera da Secretaria de Esporte Dizendo, quando tem uma competição assim Me avisa Eu tenho com antecedência Eu acho assim Quando as pessoas querem ajudar Não precisa avisar com antecedência Porque aqui foi o líder que me patrocinou Beleza? E foi Ricardo do Gesso Que é o Moreno Que ele gosta de treinar também Ele hoje inclusive mora em Agrestina Ele entrou aqui na live É Ricardo da Selma Isso É o Moreno Acho que sim Isso mesmo O que acontece? Inclusive Ele deu 10 reais E a Na mesma semana Faltando 3 dias Para essa competição Em Barra Grande Em janeiro Dia 23 de janeiro Doou E a mulher lá doou 10 reais E doou 10 E o líder fez a doação Tipo me patrocinou Me deu um apoio Na verdade deu um apoio Muito grande 50 reais Resumindo Fui com 60 reais O líder é seu supermercado? O líder Fui com 100 reais No bolso 60 reais no bolso Cheguei lá Eu Em 2020 Em 2021 Em 2022 Que Teve que remar 2 mil metros Marcar a pontuação Que o meu professor Mardone mandou Eu marcar Botar as boas Ajudar a galera Da equipe Para depois Eu fazer minha prova É 2 mil metros remando E 2 mil metros Metendo o braço Aí que acontece Em 2020 Fiquei em primeiro lugar Geral Melhor tempo Vocês vão ver Eu chegando lá Na praia E dando uma cabeçada No sino Porque eu tenho que tocar o sino Aí eu falei Não vou tocar o sino Diferente Dar uma cabeçada Mas eu consegui dar a cabeçada Em 2021 Fiquei Isso aí Foi em 2020 Em 2020 Foi a Conecta Mais Que me patrocinou E a Conecta Mais Sempre me apoia muito Em todas as competições Em todas as competições E o bom Que o dono Da Conecta Mais Vive em competição É diferente É diferente É diferente É por isso também Que tem esse apoio E confia em mim Vê Confia em mim Na minha trajetória Bancas que são sem saber De última hora Tem a competição paga Tu vai Vai Diz aí Isso é tipo Incentivo demais o cara Demais Como você mesmo disse Tem hora que o cara nem quer Nem quer Com culpa que o cara tem incentivo O cara vai lá e manda que vai Incentivo e confia E vai pô Entendeu Isso mesmo Aí o que acontece Nessa competição Fui lá Fiz esse percurso em 2022 Com caiaque Beleza E Pelo Ajuda que eu fiz Meu Era 30 reais a inscrição só Aí ele viu Que eu fiz Tanto esforço Que ele eliminou dele Disse Não precisa pagar a inscrição Aí só tinha bancado 30 reais Que era da gasolina Que é o transporte A galera Sou de Caruaru Tive que ir para a gasolina Pegar lá Esperar lá Pague os 30 reais Que é para ajudar A gasolina Tinha 5 pessoas Cada cara 30 reais E os 30 Era para pagar a inscrição Resumindo Não tinha dinheiro para comer Rapaz Entendeu agora A brincadeira É por isso que a gente precisa De um apoio Os certificados E aquele outro troféu Aqui É outro troféu É outro troféu Aí a gente precisa de um apoio Em questão a isso aí Garanhões Terceiro lugar Terceiro lugar 18 a 25 Isso Isso 2019 Isso É Por que eu trouxe Por que eu trouxe Esse troféu gente Deixa eu ver aqui se dá para ver Isso Pira um pouquinho Por culpa da luz Acho que não vai dar não Mas enfim É branco É um biátrico Foi o meu primeiro biátrico Como eu falei aqui A história Não vai dar não É bem branquinho De uma meia tarde Como acontece com ele Acordei cedo O filho do meu professor Estava com o pé machucado Com tornozeiro Ele era da categoria de Camirinha 14 anos Só tinha ele Na modalidade dele Ele teve que correr Eu tive que dar um suporte Ao brother Que era correr 4200 metros E depois Nada Quatrocentos metros Para fazer a prova E eu pensei Que eu não ia conseguir Beleza E nesse dia Eu não tinha a minha menina Aí Eu tinha uma menina Eu pensei Porque meu filho Ele é autista Juan Ele tem Ele está com 7 anos Daqui a uns 6 meses Vai completar 8 anos Enfim Pensei nele Comecei a correr Aí Caiu a lágrima Comecei a me arrepiar Comecei a esticar E teve um colega meu Que ele é finalista Em corrida Me ajudou Ele disse Renan Ele disse Renan Diminui na ladeira Porque lá tem duas ladeiras Ele disse Meu irmão Eu não consigo diminuir a ladeira não Mas por ter de vencer Ou tudo ou nada Resumindo Vamos falar aqui Vamos Pode Ou com a porta Entendeu Agora Comigo é assim Pau na máquina Sempre Entendeu Eu estou pronto para correr Estou pronto para jogar bola Estou pronto para tudo Quem quiser desafiar Eu estou aí Qualquer momento Qualquer hora O que acontece Fiquei em terceiro lugar Nunca imaginava Porque o melhor tempo do cara Era 26 e 35 segundos Certo Gastou 26 minutos e 23 segundos E eu bati o rápido Eu fiz Fiquei em terceiro lugar Sem treinar a corrida Eu só treinei na hora Fiz 25 minutos E 44 segundos E eu perdi por segundo E eu perdi por segundo Da competição Por causa de um lésbio Ah Pau Fiz 25 e 43 Agora imagine Esse cara aí Tendo patrocínio Ele sempre E treinando Treinando Com alimentação Meu amigo Você leva o número de altinho Para longe Agora os certificados Certificados Que certificados aqui são do Da natação Da natação A evolução que eu tive É É Que nem exemplo Uma coisa que a gente quer Deixar bem claro também Que é tipo Ah Esses são os vagabundos Que quer viver só do esporte Que é receber um salário Não é isso não Faça com os caras Faz assim Nós vamos continuar fazendo Nossa profissão Que no meu caso É o peitreiro Eu gosto muito de trabalhar Mas isso é que nem exemplo É o que a gente faz de lazer Tá ligado? Nosso esporte Isso mesmo Só que nós só criamos incentivos Para facilitar a nossa vida E sem profissionalizar E sem falar que É bom para todo mundo Dar a visão da cidade Tipo Em altinho Eles podem achar Que não é reconhecido Na competição Mas depois com o em treino Eles querendo ou não Mudou a visão Em de altinho Tem quem é? Até hoje a galera chama Tudo bem que tem uma corrida Manda um negócio para o pessoal Tal dia Vai ter a corrida Tu vence É porque eu esqueci o nome dele É o Almerio Que ele é cantor Aí o Almerio Parece que ele foi escolhido Pela Boticário Foi uma empresa de perfume E ele cantou Aí todo mundo Fulano é altinense Fulano é altinense Ele mora aqui Não Mora fora Nasceu em altinho Viveu um pouco tempo E foi para fora Mas não Mas é altinense Mas a galera não valoriza o que a gente tem em casa Isso mesmo Tá entendendo? É... Muitas vezes um exemplo Davi vai fazer um show fora dos... Ah não, Davi é altinense Mas será que realmente a galera dá valor? Tem que ir embora de altinho Para ser valorizado Tipo você só é altinho Nem para que você estoura Tá ligado? Isso Você tá na remada ali trabalhando sem apoio nenhum Você é invisível Tá ligado? Isso é doido Tá ligado? Vamos lá O primeiro É... É... Esse certificado aqui... Esse certificado aí é sobre arbitragem Ó... Caramba vai, tu é? Arbitur também? Arbitur também Rapaz... Quem sofre nessa chora é mãe, né? É... Que nessa chora acaba pinta errado Não certificado como... Arbitur também É... O que acontece... Isso aqui foi meu patrocinador Eu não sabia Foi... O ano passado, 2021 Dia 9 de abril De outubro que dia Desculpa aí É... Ele disse... Renan... Tá até aqui a mensagem aqui no telefone Renan... Tem... Ele disse assim... Renan... Você quer participar do curso aqui De arbitragem, de hábito? Eu disse... Quero... Aí você põe pro outro O valor é 60 reais Juiz de futebol? Não... É... De natação Ou é da venda aí... Natação... A melhor coisa que tem é você perguntar O segundo... Clínica... Clínica de natação de garanhões Garanhões da cidade do corredor É... Já que eu vou deixar você falar pra mim Esse certificado ali... É... É... É que dá pra ver... De... 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 Aprefissoração técnica cada vez mais É pra dar aula de natação também Que tem a ideia aqui É duas horas de conceito geral de treinamento Fase de desenvolvimento do atleta Fundamentos do treinamento fundo Sessão de treinamento de ritmo Que tipo de série Preparação física Isso mesmo Doze horas de... Doze horas de... Treinamento... Foi pau... Isso eu fiz muito... Tá vendo? O CNPJ tudo direitinho, viu? Vocês falaram que vão ter formação, viu? Aí que acontece... No arbitragem... O... Ele é um dos caras hábitos, hábitos geral das Olimpíadas, das competições, agora esqueci o nome, competições, o Mundial não, é Mundial, mas tem outro nome. Olimpíadas? Olimpíadas não, é outro, mas enfim, ele tentou desclassificar, mas não consegue, ele disse que não conseguia, então fez essa pergunta, por que você não conseguiu? Porque o Marco Fébson é um cara perfeito, nunca errou e nunca vai errar, ele conhece todas as regras da natação, entendeu? Agora, esse meu certificado de arbitragem é isso, só pode ser hábito quem faz faculdade de educação física, quem já se formou, mas eu consegui esse certificado, consegui esse curso, eu hoje sou hábito, certo? Um ano passado, já comecei a ganhar dinheiro, fui hábito do circuito pernambucano e fui atleta do circuito pernambucano, não ganhei na competição, mas participei da minha primeira competição. E o ano que vem, e o ano que vem vai ter uma competição aí em Norte e Nordeste e também Copa Brasil. Se eu me deixar cá, que sabe, um dia eu ir para o brasileiro, e a menina, que o pai que está treinando, a fila dele esse dia foi convocada para a seleção brasileira, só tem 14 anos. E o último, esse aqui já é de, esse aí é de corrida, certo? Já é parte para outro sistema. Rapaz. Tá aí, tem o CPF tudo, acho que não vai dar para ver. É até bom, porque o povo não pega o seu CPF, mas você conta a história. Esse aqui eu fiz online, foi através da minha esposa, certo? Ela conseguiu, sei lá, vamos fazer aqui o curso, bora, de corredor, bora, de corredor, bora, vamos lá. Aí, o que é que acontece? Fiquei mais de uma hora sobre falando praticamento, cardíaco, como aumentar o ritmo, diminuir o ritmo, como explodir, como se segurar, como estiver faltando 100 metros, 200 metros para explodir, ter aquela fonte de reserva de resistência para dar explosão, que vai também para o caso, vem para o nosso caso assim, do ciclismo, ou também da natação, que é águas abertas, que é no mar. Também tem esse segredo, dar uma explosão, manter aquele ritmo, para não perder o gás, como aconteceu com ele, teve competição que ele deu a explosão, deu a explosão demais, foi gastando, foi gastando, e o ato de retorno dele foi sendo negativo, e na hora de pegar para cá, para mesmo, fatando pouco tempo, na chegada, resumindo, a cama de álcool, bateu o motor, aí por isso que eu não conseguiu, e é isso. E o outro certificado, ele que eu fiz, ele vem de Rio de Janeiro, ele é treinador de técnicas da seleção brasileira, e eu consegui, de graça, estar com dinheiro de 200 reais do aluguel, e eu fui embora, me arrisquei, faltava 50 reais, e aí ainda faltava uma semana para eu pagar o aluguel, mas eu consegui lá, a galera lá conversou comigo, o patrocinador conversou com um cara lá, o meu conversou e um colega meu, é Milton, que é um cara top demais, tudo de Caruaru, a galera, tudo de Caruaru, abraçando ele, esse aqui é um competidor, ele é isso, me destaquei também, 20 horas, eu tive competição de 20 horas nadando, viu, 20 horas, teve Santa Cruz também, foi 21 horas, essa competição é a equipe, 20 atleta, e você fica ali, quem tiver mais gai, pode ir na frente do outro, e isso bateu rápido de 21 mil metros. Isso é brincadeira, não é brincadeira? Não é brincadeira, não. Galera, chegamos agora, são exatamente 8 horas e 9 minutos, e esse minuto aqui, especial, é, simplesmente é um momento que você fala, o que você queria falar, ainda falou, sabe, estamos chegando já no finalzinho, e é com você, Zato. É isso aí, estouro, bota pra galera. Conta o que está faltando, pensa direitinho, de tudo, da tua vida, meu parceiro. Na minha vida, bicho, eu não, na minha vida mesmo, eu só tenho agradecido, de onde eu saí, até onde eu cheguei, tá ligado? Mas no caso, você vai voltar ao ciclismo, você está parado, como está a sua situação hoje? Não, estou parado, faz, desde novembro do ano passado. Assim, esse ano, eu participei de algumas corridas, mas só pra participar mesmo. Exemplo, também, uma coisa que eu falei, é, eu organizava a corrida lá, na Baixa da Égua, eu coloquei a modalidade de ciclismo. Lembrando que isso que ele falou, é uma competição que tem aqui no sítio... No sítio Clarão, que é... O organizador lá é Alexandre. Isso, que brevemente também, Alexandre também será convidado. É o cara de terreno também. Pra gente pegar e falar sobre essa competição, e muito mais, esse ano 2023 promete com nossos convidados. Aí você ajudava a organizar, e... Era, eu dei a ideia de... Exemplo, em 2019 também, eu corri lá. Foi, eu fiquei em terceiro lugar, corrida de pé. Não é o meu forte, mas como eu estava com... Aí, eu acho muito bem, né? Isso. Aí eu corri bem, que depois eu passei uns três dias rachando a perna, que eu acho que não se curtiu muito, tá ligado? Não é que eu consegui. Eu consegui ficar em terceiro. Aí eu falei, assim, claro que eu... Assim, eu gosto, respeito quem gosta, mas não sou muito fã de corrida lá. Aí eu participei de umas corridas fora já, mas nunca fico fã, não. Aí eu dei a ideia pra ver o bicho que não coloca o ciclismo, tá ligado? Aí ele... Ele... Bota, né? Coloca aí, primeiro ano foi bom, teve uma participação boa. O segundo ano teve uma participação maior de mulher, os caras daqui ficam com medo de correr, pô. Tipo, uma coisa que eu percebi, assim, exemplo. A galera não treina, e quando chega no dia da corrida, quer ganhar, pô. Isso que não viu um negócio desse jeito. Não existe. Aí fala, fica com vergonha de perder. Quem já viu vergonha de perder? Isso não existe, não é uma vergonha de perder, não. Isso não chega em canto nenhum, isso é na música, isso é tocando, não é tudo na vida. Você tem que treinar, você tem que treinar. Tem que ter treino, senão não vai te dar atleta ou não. Aí esse ano não sei se eu vou fazer não, eu vou conversar com o Alexandre ainda. Esse ano... Ah, decidi se vai ter de bicicleta ou não. E esse ano ainda você pensa em competir em... Esse ano eu participei de uma corrida em Agrestina, porque eu tinha vontade de participar lá, mas fui sem treinar, só treinei 15 dias. Cheguei em sexto. Fui pra uma corrida em Cruze. Também foi a primeira corrida que eu ganhei lá, porque esse foi o primeiro ano, ou seja, foi o... Antes desse ano só tinha dito em 2019, sabe, a pandemia não teve. E, exemplo, foi uma premiação até boa, eu vi se mais eu tava parado, aí não consegui chegar também. Mas porque você treinava, não adianta você pegar uma bicicleta e rodar 15 dias. Fica até complicado, né? O cara vai ter um ganho, que no caso da Alisson, se não me engano, foi em terceiro, né? Da Incruzes? Aí foi em terceiro, foi. Terceiro. E eu todo mundo, ai, aquele cara lá é o terceiro. Cuidado que ele vai fazer medo. Não, e o pior é que é exemplo, como não sei o que ocorrer na região, aí o cara fica aí com o incito, tá ligado? Aí eu cheguei lá esse ano sem treinar, por mais que o cara vá falar assim, não, eu não treinei, eu vim só pra... Não acredito. Pra participar, porque a turma de lá participa muito, sabe, lá do caramba, porque é muito perto, né? Eles participam de corrida, de bicicleta, da galera lá, é muito forte, tá ligado? Assim, gostam, tá ligado? Tem aquele gosto de participar de evento. E você, meu amigo Renan, como vai ser o próximo... Tá em vista aí, se vai competir, se... É, não, esse... Esse ano que vem, então, em 2023. Eu tenho essa semana e a outra pra treinar no Jassouro, inclusive, tava vendo até os valores do caiaque, tem que ter um caiaque, pra ter uma pessoa comigo, pra eu treinar nos assuntos, porque tem jacaré. E... Tem essas competições, águas abertas, que é no mar. Eu vou, tô me destacando no Amador, pra eu ir, quero ir pro... Copa Brasil, que é entre João Pessoa e Termina na Bahia. E se ir lá, me destacar, posso ter, efortunamente, me destacar se ganho, primeiro, segundo, terceiro, tem que ser, essa é a pontuação. Se eu me destacar, eu posso até pro... E pro Brasileiro, no Rio de Janeiro. Uma dúvida que eu fiquei pensando aqui, no ciclismo, qual é a idade máxima pra competir? Tem não. Assim, por exemplo, no ciclismo, é separado por faixa etária, acho que também é como no esporte de Renan. Isso. Por exemplo, tem o juvenil, que a galera tem 16 anos, aí tem o sub-23, que é de 16 a 23, né? Aí tem a sub-30, que é de 23 a 30, aí, por exemplo, depois de 30, tem a Master A1, que é de 30 a 35, Master A2, 35 a 40, aí Master A3, que é Master B, Master B6, sabe? Aí, assim, separando de 5 a 5 anos, tem a categoria, sabe? Tem a categoria. Aí, quanto maior a prova, mais participante tem, mais ele separa, sabe? Mas, tipo, eu peguei numa fase no esporte que tinha um acontecimento muito bom lá, sabe? Como não tinha incentivo, patrocínio e tal, das coisas das corridas. Aí era todo mundo junto, tá ligado? Era, tipo, eram os 5, eram os 5, primeiro que chegasse, era o que ganhava ou não. Aí, não tem muita divisão de categoria. E lembrando que o nosso UB Podcast tem um patrocínio deles, esse é o Fabiano do Galeto, Feitosa Nete, Aline Gráfica, Mega Importes, e Piscina, Ricardo e Fernanda. Lembrando que o domingo tá aberto, aquela piscina maravilhosa, e aqueles pratos maravilhosos que a Dona Fernanda faz. E obrigado pra vocês, citam tudo, muito curtindo. Chegamos no momentinho final, que agora vocês falam com a galera de casa, agradecendo, mandando um beijo pra papai, pra mamãe, tá à sua disposição. Renan? Muito obrigado, gente, muito, isso é muito gratificante estar aqui, também é muito gratificante vocês, acompanhar a gente, pra vocês verem como é a nossa vida, o nosso trajetório. Eu só quero agradecer a Deus, por essa oportunidade, que você tá dando a gente, a divulgar o nosso, o nosso espírito de vencer, de guerreiro, de guerra. Eu costumo falar, a águia nunca anda com pardal, a águia tem que andar com a águia, ou a águia tem que andar só. Tem que andar só. Entendeu agora? Ou anda com a outra, com outra águia, ou anda sempre só. E é isso, gente. Vocês, fiquem ligados, que vem mais novidades. E eu quero agradecer a vocês, que isso é fundamental. Eu quero agradecer também, Marcelo, tem um Marcelo, que é José Marcelo, que ele botou até mensagem aqui pra mim, que é um cara que tá, que tá me ajudando, na minha construção, na minha casa, 0800, o cara é o pedreiro, dia de domingo, de folga, tá lá me ajudando, puxou o piso da minha casa, quero agradecer também a Bill, Bill, não é Bill do piso, não é Bill, que ele é goleiro, atleta, ele agarra, e também ele é pedreiro, e finalizou a minha casa, a minha cobertura, na minha casa, de graça, 0800, em um domingo, até assentou o portão, ligou de sete da manhã, até três horas da tarde. Que Deus, que Deus abençoe você, por estar ajudando, esse abençoado, e Leandro, você, ah, deixa aí, você deixa aí, eu já falei com ele também, foi, depois eu publico, e sim, eu queria dar uma força pra ele também, o que dá aqui, dessa entrevista, vai ser essa união, um fortalecendo o outro, vai vir novidades aí, pronto, vai vir novidades, né, eu quero agradecer aí, meu tio, desde ontem, que hora vai ser, não sei o que lá, ele gosta muito, de ver esses pontos, esse crime e tal, eu também tenho umas pessoas, da minha, que também me ajudou bastante, eu tive, nutricionista, o nome dela, vivendo nutricionista, é porque ela, usa o meu Instagram, pra fazer a divulgação, sabe, ele estuda também na federal, a consigliaria, até hoje nós estávamos falando, tal, trocando os assuntos, trocando conversa lá, sobre os assuntos, no estudo e tal, tem a loja, da MX Experiment, que desde a primeira vez que eu fui lá, falaram que gostava de correr, sempre ele me deu desconto massa, tem a Equbike, que me ajudou durante o tempo, que a pessoa não pode esquecer, tem uma loja, de Cupira também, que é Patrick, que me dava desconto bom nas peças, de bicicleta, tem o Professor Edson, que desde o começo, me deu muita força, incentivou, tem Júnior, que é Boidunga, que me conhece ele, dá pra fazer viagem, deu uma força também no começo, incentivando, tem as meninas, que teve até uma corrida em Cupira, que elas foram, só pra incentivar, ficaram ali de torcida, ela incentivando, ajudando, entregando algo, que dá muita força, que dá, se fala uma diferença muito grande, quando você está na competição, tem um amigo meu, que sempre passou comigo, Alex, Alex, que é uma das maiores, sempre ele estava nas corridas comigo, entregando uma garrafinha e tal, toda volta de exemplo, quando pega uma corrida no circuito, sempre é muito importante, ter alguém pra pegar e entregar uma garrafinha, pra você, sabe, porque se é uma garrafinha normal de água, uma garrafinha de psicoterapia mesmo, tem a minha mãe, que sempre, como minha rotina foi muito corrida, ela servia meio que despertador, pra eu, tá ligado? e minha mãe sempre gostou de acordar cedo, aí sempre, quando era quatro horas, quatro e meia, minha mãe tá alando, vai treinar hoje, acho que é difícil, né, acaba de ter uma mãe dessa, demais, não sei se ela tá na live aí ainda, ou do Rio, mas do Rio não, porque ela dá vontade, mas essa live é tão boa, é tão bom, que muita gente diz assim, rapaz, eu assisto, eu dou risada, é quando vê que não dá um sono, e eu dou, mas o importante é tá com o celular ligado, ligado, então só quero agradecer a todos vocês, que estão aí na escuta, e a vocês, cara, vocês são sensacionais, só tenho orgulho, novamente, devagarzinho agora, devagarzinho, eu apertou aqui, meu prazer, eu acredito que esse momento, a gente aqui foi maravilhoso, a gente só fez crescer, e a minha admiração por vocês, só cresceram mais, viu? A pessoa tem agradecido muito esse momento, pra te mostrar a pessoa, por exemplo, quem tem pessoa que só conhece nós, como exemplo, no meu caso, Andando de Biscreto, que nem tem coisa que falar, ô, Bistona de Biscreto, não, pô, é outro só conhece o cara como pedreiro, outro só como estudante, tá ligado? Isso mesmo. Mas tem essas várias, esses vários, vamos dizer, vários personagens, Personagens, isso mesmo, que de acordo com cada hora do dia, nós tá sendo um, né? Isso mesmo, eu só tenho só que agradecer, que Papai do Céu, eu venho a pessoa com cada um de vocês, e levando o nome de Altinho, mesmo sendo apoio, mesmo sendo a águia voando sozinha. É verdade, mas esse podcast, eu vou fortalecer a amizade de vocês dois, e agora juntos, né? Firme e forte, sempre, e eu quero agradecer a você, por essa oportunidade, continue fazendo esse trabalho em Cristo, com certeza, que Deus te ilumine sempre, esse trabalho teu aqui. Isso mesmo, e semana que vem, Alexandre, Fahim, e Priscila, e fiquem todos com Deus. Quero agradecer também, quero agradecer também a Conecta Mais, que tá sempre comigo nas competições. Conecta Mais. Só atende condomínio, isso aí encara uma mão, viu? Quinta da Colina, só condomínio top, ou se você top, tá atendendo, ok? Todos, valeu. Tamo junto, e senhora! Valeu! É, mais um. Aí, eu mandei o link, lá puxar, lá puxar.